Música Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, hein? Brasil! E aí, tudo bem com vocês? Tudo bem? Uma liga, tudo beleza? A partir de agora o Jornal André Mourinho, jornal cheio de notícias até o fim, edição de segunda-feira, 15 de março de 2021. Vamos ver no chat. Planalto confirma reunião de Bolsonaro com Ludmila Ajar, possível nova ministra da Saúde. Médica acotada para substituir Pazuella é contra Cluquinha e depende isolamento social. Pazuella nega pedido de saída do carro. Continua até quando o presidente quiser. Até o presente momento, o ministro Eduardo Pazuella segue à frente da pasta, diz o Ministério da Saúde. Cartões de crédito podem gerar juros anuais de 175%. Contra medidas transcurrido de bolsonaristas façam manifestações no Copacabana e Niterói. Quem sabe? Trata ao vivo. Repórter grego é um ciclista que invadiu pela emissão. Repórter de Datena é barrado no hospital e o aprisionador chama a polícia. Aposentado recebe duas doses de vacinas diferentes contra a Covid-19. AstraZeneca reafirma a segurança da vacina após países suspenderam a vacina. Tron of Alves. Quatro coisas que ainda não sabemos após um ano de panda em Nia. Brasil. Registra 1.138 óbitos por Covid-19 em 24 horas. Fim de semana de inscrições no Rio é marcado por bailes e festas clandestinas. Casa dos pais de Marquinhos e da família de Maria é assaltada em Paris. Internações de idosos com 90 anos ou mais caem em 20% após o início da vacinação. Viu-se que roupa das bancárias é encontrada em 10 aplicativos do Google Play. Na coluna tech, futebol esporte companhia. Real Madrid convidou Cristiano Ronaldo para voltar em 2019. Após estreia sem vitória pelo Vasco, Cabo pede cautela com reforços. Bangu a investigar por suspeita de fraude em passaporte esportivo de Pedro. Roger admite sorte principiante em vitória na estreia à frente do Clunense. Maurício Souza culpa má pontaria e considera a derrota no Fla-Flu injusta. Sem Neymar, Paris Saint-Germain sofre o viado do Nantes e se distancia da liderança. Muito bem, muito bem. Na coluna, Gaza incêndio atinge a casa de Paulo Oliveira. Os vizinhos ajudaram. O que é que se atrizam? Erson, do Jutsun, tem alta da UTI. Após Cauã ir para a UTI, do Black Cléber e Cauã aglomeram fazendo show. Vai, cara. Já sofri preconceitos, várias vezes machismo e falta de respeito, diz a cantora Lecha. Aos prantos, Raíssa Barbosa revela por que não mora com o filho. O pai dele me ameaçava. O que disse a... A ex-piruja já fazendo. Fãs de YouTube especulam traição na maior dela e eles se pronunciam. Andressa Suíto e Gustavo Lino estão juntos em Aerovace. Poliana Rocha exige convite para o casamento do filho Zé Felipe. Suzane von Richthofen deve ser indenizada pela Globo. Saiba mais. Gabigol e MC Gui podem responder por crime contra a saúde pública e jogo de azar. Após flagra em cassino, Gabigol admitiu. Faltou sem espírito. Anjo Projota dá imunidade a Arthur no sétimo paredão do BV21. Líder Fiuk indica Projota ao sétimo paredão do BV21. Thaís, Gilberto e Borca são os mais votados pela casa no sétimo paredão do BV21 e disputam a prova bate-volta. Gilberto vence a prova bate-volta e se livra do sétimo paredão do BV21. Na coluna no WhatsApp, carta aberta aos empresários de BNP, prega descumprimento de decreto. Se todos tivessem tomado o Limecdina, que imuniza mais o que vai ser pandemia, 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 teria acabado. Jean Wyllys foi expulso de Portugal e foi chamado de fascista. No destaque bizarro, indiano, diz comer 250 gramas de pedra todos os dias há 32 anos. E a última do JAA, uma piadinha para levantar o seu astral. O jornal André Muno começa agora. Amanco Vavin Ei, vocês viram que agora a Amanco, referência em tubos e conexões no Brasil e América Latina, está se conectando com a Vavin, empresa global de soluções inovadoras para obras? Estão conectando experiência local com soluções internacionais. A sua criatividade com inovações de fora. A confiança de quem te conhece com soluções mais sustentáveis. A Amanco Vavin, conectando o melhor do mundo com sua vida. A Amanco Vavin É hora de ter atitudes BIG. O Grupo BIG já doou mais de 300 toneladas de produtos para quem mais precisa. E com a sua ajuda, pode doar ainda mais. Acesse o código na tela ou no site. Ajude, doe, participe. O que para você é um pequeno gesto, para quem precisa, é uma atitude BIG. Grupo BIG Paris, 1902. São criadas as pastilhas Valda. Em 1914, eram sucesso em todo o mundo e chegavam ao Brasil. Superaram duas guerras e as pastilhas Valda não pararam de evoluir. Hoje, pastilhas Valda está presente em vários países. São várias opções com timol, eucariptol, própolis e gengibre e vitamina C. Pastilhas Valda é alívio imediato na dor de garganta e na tosse. Pastilhas Valda. Saúde para toda a família. Em cada canto desse meu país tem brasileiro forte. Tem a saudade que aperta vez em quando o coração. Um Brasil inteiro trabalhando leste, oeste, sul e norte. O Brasil está preparado, para ser todo imunizado. Em cada canto desse meu país terá proteção. Somos um Brasil, somos uma só nação. Em cada canto desse meu país terá proteção. As vacinas aprovadas pela Anvisa já estão sendo distribuídas em todo o Brasil. Elas são um direito à saúde. Juntos, vamos cuidar uns dos outros. Brasil imunizado. Somos uma só nação. Pode vir, pode contar sempre com a gente. A gente é pernambucana. Gente, de todo jeito. Muito respeito. Isso é com a gente. Aqui sempre a gente sente. Que alguém sorridente é mais que um presente. Desde sempre sua vida faz a nossa vida. Maravilha, a gente que faz parte da família. É gente como a gente. Que se entende, que se ama. Isso minha gente. É gente pernambucana. A gente tá junto para o que vier. E o que vier a gente. Está sempre por perto. De peito aberto. Gente para te abraçar. A gente é tanta gente. Muito pra contar. E pode vir, pode contar sempre com a gente. A gente é pernambucana. Sua vida faz a nossa vida. E pode vir, pode contar sempre com a gente. A gente é pernambucana. Embeleze. Sempre linda, sempre eu. Novex. Sempre novo, sempre liberado. Se joga. É vegano. Quem curte. Resultado na hora. Novex. Super food. Tô com Novex. Feito pra mim. Sou linda, forte, empoderada. Do meu jeito. Sou assim. Lisão do lado, cacheada. E você aí. É você mesmo. Que está. E assistindo. Já deu seu like. Bem gostoso. Não cara. Dê. Dê o seu like. Assim. Você vai fazer. O canal André Amorim. Crescer ainda mais. E fazer o André Amorim ser mais conhecido nas redes sociais e nos meios de comunicação. Certo? Ah. Já conhece o canal André Amorim? Não? Anota aí. Canal André Amorim. O canal cheio de vídeos até a fim. Certo? Canal André Amorim. Simples assim. Ah. Já deu uma badalada no sininho? Blim, 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 blim. Ó. Ative o sininho para receber as notificações do nosso jornal André Amorim. Entre os vídeos aleatórios que eu gravo para vocês. Que me assistem no canal André Amorim. Tá bom? E agora as notícias, por favor. Tchau. Planalto confirma reunião de Bolsonaro com Ludmila Ajar. Possível nova ministra da saúde. A médica é cotada para assumir o lugar do general Eduardo Pazuello. Bom, voltamos agora com o seu jornal André Amorim. Vamos continuar a matéria. O Planalto confirmou na tarde deste domingo que a médica Ludmila Ajar reuniu-se com o presidente da República, Jair Bolsonaro, no Palácio da Alvarada. A Secretaria Especial de Comunicação Social Confirma que a médica Ludmila Ajar se reuniu com o presidente da República, Jair Bolsonaro, no Palácio da Alvarada, na tarde deste domingo, dia 14, disse a Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações. A cardiologista é a mais cotada para ocupar o cargo do general Eduardo Pazuello no Ministério da Saúde. Há uma semana, em entrevista, a cardiologista diz que o Brasil está fazendo tudo errado na Panda e Rio. Ludmila também fez parte da comissão que se reunia com Bolsonaro para discutir a ineficácia da coloquina no tratamento da doença. Não é a única para estarmos em crescimento no número de doentes mortos, sendo que o mundo todo demonstra uma queda. O Brasil está fazendo tudo errado e está pagando preço por isso. Hoje temos um número muito pequeno da população vacinada. Isso tudo tem um resultado hoje catastrófico e que estamos, infelizmente, assistindo no nosso dia a dia. O Brasil já deveria estar hoje com 5 ou 6 vacinas disponíveis, afirmou Ludmila em entrevista ao jornal Opção. Médica cotada para substituir Pazuello é contra a cloroquina e defende isolamento social. Apesar de ainda não ter recebido nenhum convite oficial, a cardiologista tem apoio de políticos do DEM e do Progressistas. Sofrendo criação popular pela gestão da Panda e Mídia, aliás do Central, o general Eduardo Pazuello deve deixar o Ministério da Saúde. Segundo informações do jornal O Globo, o chefe da pasta teria pedido para deixar o cargo, alegando problemas de saúde. A cardiologista e intensivista Ludmila já é uma das mais cotadas para substituir o general. Segundo a jornalista Andréa Sadi, a médica conta com apoio de parlamentares de partidos como o Democratas e Progressistas, embora ainda não tenha recebido nenhum convite oficial do governo. Ela fez parte da comissão que se reuniu com Bolsonaro para discutir a falta de eficiência da cloroquina no tratamento da Covid-19 e é defensora de medidas de distanciamento social e vacinação em massa. Em entrevistas no ano passado, a JAR disse que cloroquina não é vacina e que não existe ainda tratamento para a doença e que, portanto, a melhor estratégia era a intensificação das medidas de isolamento social. Além da saúde, aliás, o Bolsonaro sugere um rearranjo de ministérios. A medida teria sido influenciada pela falta do ex-presidente Lula ao tabuleiro eleitoral. Outras passas que podem trocar de comando são a educação, relações exteriores, Minas Energia, Casa Civil e Secretaria de Governo. Pazuello nega pediu de sair do carro. Continuo até quando o presidente quiser. Não estou doente. Continuo como ministro da Saúde até que o presidente da República peça o cargo. A minha missão é salvar vidas, disse o ministro. O ministro da Saúde, o general Eduardo Pazuello, disse na tarde deste domingo, dia 14, que não está doente e que continua no cargo. Até que o presidente peça o cargo. Não estou doente. Continuo como ministro da Saúde até que o presidente da República peça o cargo. A minha missão é salvar vidas, disse por meio da assessoria do ministério. A resposta do general vem em meio a discussões sobre a troca na pasta pela cardiologista Ludmila Jard. O Planalto confirmou que a médica se reuniu neste domingo com o presidente Jair Bolsonaro, atualmente sem partido. Nesta segunda-feira dia 15, Pazuello tem entrevista coletiva agendada para as duas horas da... Ou melhor, para as quatro horas da tarde, para falar sobre o balanço da panda Emílio Novo Chora Navarro. Até o presente momento, o ministro Eduardo Pazuello segue à frente da pasta, diz o ministério da Saúde. Fontes afirmaram que o ministro pressionado pediu para deixar o cargo alegando problemas de saúde. O ministério da Saúde negou no período da tarde deste domingo, dia 14, que o general Eduardo Pazuello esteja saindo do cargo. O ministério da Saúde informa que, até o presente momento, o ministro Eduardo Pazuello segue à frente da pasta, com sua gestão empenhada nas ações de enfrentamento à panda Emílio no Brasil, diz a nota enviada pela assessoria do ministro. A pressão para a substituição de Pazuello vem crescendo nos últimos dias, à medida que o número de mortes em decorrências da currícula de 19 no Brasil bate recordes. O jornal O Globo apoiou neste domingo, mais cedo, que o ministro pode sair alegando problemas de saúde. A coluna do Estadão mostrou um sábado, dia 13, que a cúpula do Congresso iniciou na sexta-feira, uma ofensiva para tirar o general do comando da saúde com a apresentação de nomes técnicos e gestores com o conhecimento do SUS. Um dos nomes apresentados é o da cardiologista Ludmila Jard, que estaria já em Brasília, para conversar com o presidente da República, Jair Bolsonaro. O nome dela foi levado ao chefe executivo pelo presidente da Câmara, Arthur Lido, progressista de Alagoas. Cartões de crédito podem gerar juros anuais de 875%. No Brasil, especialistas apontam que a maior parte das dívidas são feitas por meio dos cartões de crédito. O adiamento do pagamento integral da fatura do cartão de crédito leva à multiplicação da dívida, que pode sair do controle do consumidor. Quem não tem dinheiro para pagar o valor total da fatura terá a dívida corrigida por taxas anuais de juros superiores a 300%, podendo chegar a 875%, segundo a Agência Brasileira de Defesa do Consumidor, ProTest. Em outros países, a taxa do ativo do cartão, peste tomado pelo consumidor quando paga menos do que o valor da íntegra, é de apenas 3%. Essa diferença é o que vemos se compararmos os juros no Brasil com os cobrados pelo mesmo serviço em países europeus e nos Estados Unidos, argumenta o diretor de estudos e pesquisas econômicas da Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade, Anefac, Miguel José Ribeiro de Oliveira. A maior parte das dívidas no Brasil tem uma mesma origem, que é exatamente o meio que cobra as maiores taxas de juros de todo o mercado, os cartões de crédito. O cartão é o meio de pagamento que cobra a maior taxa de juros e é a causa número 1 do endividamento brasileiro, afirma o pesquisador da ProTeste e especialista de crédito Rodrigo Alexandre. Juros, rotativo e parcelado. Muitos do escalonamento que faz a dívida no cartão se transformar em uma bola de neve são os chamados juros compostos. Uma fórmula de cálculo que aplica juros sobre juros. O valor cobrado vai aumentando cada vez mais, porque juros são aplicados seguidamente em cima de um valor que já estava atualizado e corrigido. Acontece quando deixamos pagar a dívida contraída via cartão de crédito. Eu sou o diretor da Anefac, Miguel José Ribeiro de Oliveira. Juros compostos são usados em todo o mundo, Pondé e Oliveira. O problema é que como os juros no Brasil são muito altos, essa composição dá uma diferença enorme na comparação com esse país, onde a taxa de juros é de cerca de 3% ao ano, acrescenta. Quando cobrados a partir de faixas mais baixas, os juros compostos têm pouco efeito. O problema é que no Brasil, onde as faixas são muito mais altas, o resultado final acaba sendo de taxas anuais que podem passar de 300%, e a diferença acaba ficando efetivamente muito grande ao final. Complexa, ou melhor, complementa o diretor. Segundo Oliveira, os juros rotativos médios no Brasil estão atualmente na faixa de 12,5% ao mês, o que significa um total de 329,3% ao ano. Em termos práticos, isso significa que em 30 dias, uma dívida de R$ 1.000,00 se transforma em R$ 1.125,20. Em um ano, este valor aumentaria 329,3%, chegando a quase R$ 4.300,00. Um levantamento da proteste mostra que os juros cobrados pelos cartões podem chegar a 875,25% ao ano, o que transformaria a dívida de R$ 1.000,00 em quase R$ 10.000,00 no acumulado de 12 meses. A mesma dívida de R$ 1.000,00, sendo parcelada em 12 meses, com taxa de juros média de 8,34% ao mês, taxa média dos juros parcelados, segundo o Banco Central, corresponde a 161,5% ao ano. Neste caso, o consumidor pagaria 12 parcelas mensais fixas de R$ 235,04, o que totaliza um valor final de R$ 1.620,48, complemento ao diretor da ANEFAC. No site do Banco Central, é possível conferir o ranking de taxas de juros cobradas por instituições financeiras. Crédito pessoal ou consignado. Podendo trocar a dívida contraída no cartão por qualquer financiamento a custos mais baixos, troque. Crédito pessoal tem taxas mais baixas, mas o melhor seria fazer um empréstimo consignado, caso tenha condições. São esses que têm custo efetivo mais baixo, com a menor taxa do mercado. Faça o quanto antes o empréstimo no consignado para quitar a dívida no cartão ou no cheque especial, sujei o pesquisador da proteste. Inicialmente, os empréstimos consignados eram oferecidos exclusivamente a servidores públicos e aposentados. No entanto, tem sido comum empresas privadas fazerem um convênio com bancos para que o disponibilizem também a empregados da iniciativa privada. É, inclusive, algo interessante de ser colocado nas mesas de negociação entre empresas e empregados, porque possibilita aos funcionários obter empréstimos a juros menores, observa Rodrigo Alexandre. Mas, para isso, é fundamental comparar com o que é oferecido no mercado, pondera. O primeiro passo para trocar para uma dívida com taxas mais baixas é o de fazer o levantamento para identificar quanto é devido e qual é o custo efetivo total da dívida, para, ao compará-lo, com o oferecido por outras instituições financeiras, de forma a buscar o de menor percentual. Explica Rodrigo Alexandre da proteste. Custo efetivo total. O CET não é apenas taxa de juros, mas o percentual total que é aplicado para atualizar uma dívida, englobando todos os custos do financiamento. Nele, incidem elementos como tarifas, impostos e serviços, além da taxa de juros. Ele é a principal referência para que o indivíduo possa se situar com relação ao que terá de pagar a mais em decorrência da dívida. O Banco Central determina que essa informação seja disponibilizada de forma clara e acessível nas simulações e nos contratos. É eixo percentual que aponta quem cobra taxas mais baratas. Mas, infelizmente, é uma obrigação que nem todas as instituições compram, por falta de uma fiscalização mais efetiva do Banco Central. Alerta o advogado e pesquisador da proteste. O CET mais caro, como já foi informado, é o cobrado pelas empresas de cartão de crédito. De acordo com a proteste, em segundo lugar está o cobrado por bancos tradicionais. E em terceiro lugar, vem surgindo as fintechs, que são startups e cuidam da parte financeira, como os bancos digitais. Complementa o Rodrigo Alexandre. Anuidade Outro ponto que a proteste chama a atenção são as ofertas de anuidade gratuita para cartões de crédito. O que nem sempre vem a depo, porque muitas vezes é uma vantagem que é ofertada apenas com o período limitado. É comum, nestes casos, a cobrança de tarifas bastante altas depois do período de promoção. O levantamento da proteste identificou tarifas de R$ 190 até R$ 624 para cartões básicos e de mais de R$ 1.000 no caso de cartões diferenciados com programas de recompensas e benefícios, como se viu viagem, descontos e ingressos. Há, no entanto, alguns bancos que não cobram essa taxa, mas condicionam isso a uma movimentação mínima mensal, o que possibilita ao operador do cartão compensar os ganhos por meio das tarifas que são pagas pelas lojas. De qualquer forma, como hoje a concorrência é maior, há vários bancos, em especial os digitais, oferecendo cartões de crédito sem anuidade, mas é importante que o consumidor fique atento para saber o que de fato está pagando, informa Miguel Oliveira, da ANEFAC. Sempre consideramos como a melhor opção o produto livre de anuidade, complementa o Rodrigo Alexandre. Há quem recorrer. Queixas com relação a taxas ou tarifas cobradas indevidamente por instituições financeiras, ou mesmo relacionadas a falta de clareza para as informações que obrigatoriamente devem ser apresentadas de forma clara e acessível, podem ser apresentadas primeiramente junto ao serviço de atendimento ao cliente, saque da própria instituição, a quem cabe dar uma primeira satisfação. Caso a resposta não seja satisfatória, o cliente pode acionar tanto o PROCON como o Banco Central. Acredito que o PROCON é um processo muito mais rápido, mas pode fazer a reclamação também junto ao Banco Central, que tem ferramenta para isso, informa o diretor da ANEFAC. Contra medidas anti-COVID, bolsonaristas fazem manifestações em Copacabana e Niterói. Desrespeito ao distanciamento social e a falta de uso de máscara por alguns, ou uso incorreto, deram o tom das manifestações. Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, atualmente sem partido, se reuniram neste domingo dia 14, em Copacabana, na zona sul do Rio e na Praia de Carinha e Niterói. Em imagens recebidas pelo WhatsApp por dia, é possível notar o desrespeito ao distanciamento social e a falta de uso de máscara, ou uso incorreto por alguns pedestres. Nas imagens feitas no local, são vistos muitos cartazes e faixas criticando medidas mais rígidas de combate à pandemia da COVID-19 como lockdown. Além das bandeiras do Brasil, os manifestantes também levaram consigo faixas com os desenhos contra o Supremo Criminal Federal, STF. Só um momento, mano! A Polícia Militar informou que equipes atuam nos dois locais, mas, até o momento, nenhuma ocorrência foi registrada. As prefeituras dos dois municípios também foram procuradas pelo dia para responder sobre as aglomerações promovidas pelos protestos, mas ainda não há resposta. Em Brasília, os manifestantes se reuniam em Carreata para criticar as medidas restritivas impostas pelo governador Ibanez Rocha, do MDB. Em um vídeo publicado no Twitter, um homem garante que a manifestação em Copacabana é a primeira de muitas que ocorreram no mês de março. O povo brasileiro saiu às ruas para protestar contra toda a tirania, para dizer não ao lockdown e dizer que o cidadão quer liberdade individual e quer trabalhar, afirma o apoiador. Uma seguidora respondeu, o povo caioca está fazendo a sua parte. Internautas também usaram as redes sociais para expressar as aprovações nas manifestações pelas aglomerações promovidas. Agora, a COVID faz a festa, tweetou um dos vários sobrevídeos citados. Infelizmente, vão sair contaminando até quem não participou deste suicídio coletivo, diziam nos comentários. Só um momento, com licença aqui, rapidinho. Já já eu volto. Vamos lá. Vamos continuar. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos continuar com o jornal. Quem sabe treta ao vivo. Repórter e briga com um ciclista que invadiu transmissão. O homem interrompeu a reportagem três vezes aos gritos de globo lixo. A repórter Elizabeth Pacheco, da Globo News, estava fazendo uma reportagem ao vivo para a edição das 15, neste domingo, quando teve de lidar com o imprevisto. A jornalista noticiava o aumento dos casos de jornalistas em São Paulo, quando foi interrompida por três vezes por um ciclista que hostilizou a equipe de reportagem. Aos gritos de fake news e globo lixo, o homem acabou atrapalhando o trabalho da jornalista, que não deixou barato. Só um minuto. Você vai xingar novamente? Essa pessoa está passando insistentemente aqui. Desculpa, Lília. Voltei de interromper as informações tão essenciais neste momento para tentar inibir essa pessoa. Você me perdoe pela minha atitude. Mas eu tive de ir até ele, porque eu vi que ele passou três vezes para interromper o nosso trabalho, disse Elizabeth. As pessoas querem se manifestar, né? Às vezes se manifestam de uma maneira exagerada com quem está trabalhando. Informar uma população neste momento tão difícil, onde tantas pessoas morrem. E a gente está em uma semana tão cruel, não só para o estado de São Paulo, mas para o país todo. Nesta semana mesmo, falando da letalidade, a gente registrou a maior marca de óbitos em 24 horas. Foram 521 pessoas que perderam a vida de um dia para o outro. É como se uma pessoa morresse por Covid-19 a cada 3 minutos no estado de São Paulo, lamentou a jornalista. Repórter de Datena é barrado em hospital e o apresenador chama a polícia. Seguranças impediram que a equipe de reportagem, ou melhor, Seguranças impediram a equipe de reportagem de entrar na unidade de saúde. A equipe de reportagem do Brasil Urgente, apresentada por José Luiz Datena, foi impedida por Seguranças de entrar no hospital Tatuapé. O ocorrido foi mostrado no programa dele, sábado, dia 13, quando Datena, se mostrou irritado com inseguranças do hospital, administrado pela Prefeitura de São Paulo. As imagens mostram os guardas rapidamente se posicionando quando o repórter Marcelo Moreira e o operador de câmera começam a se aproximar da entrada do hospital. Datena logo se irrita com as atitudes do insegurança para impedir que o repórter mostre a situação dentro do hospital. E, por fim, o apresenador chama a polícia. Eu agradeço a polícia militar, e foi lá para, pelo menos, tentar garantir o nosso direito de liberdade de expressão. A imprensa. De só mostrar a fachada do hospital para ver se tem ambulância lá de dentro. Porque fora do hospital Tatuapé tem filas de ambulâncias. Geralmente, nessas ambulâncias, tem pessoas esperando atendimento ou para ser transferidas para outro hospital. Porque o Tatuapé está lotado, afirmou Datena. Aí, de repente, apareceu uma barreira com as seguranças. Puno Covas contrata médicos e enfermeiros para arrenderem esses caras que não aguentam mais. Os heróis que são os enfermeiros, os médicos e o pessoal hospitalar estão precisando descansar enquanto vocês enchem de segurança para não mostrar o que vocês estão fazendo de errado. Segurança que pulou burro para tentar bater no repórter e ir para cima do repórter. Me ajuda aí! O aposentado recebe duas doses de vacinas diferentes contra a Rovil de 19. O caso está sendo monitorado e o idoso deve receber nesta segunda-feira uma terceira dose do imunizante. Aos 93 anos, o aposentado João Raimundo de Souza, aos 93 anos, recebeu duas doses de fabricantes diferentes da vacina anti-Covid, o que não é recomendado ou permitido. Moradores Bertioga, cidade do Itália de São Paulo, João deve receber uma terceira dose do imunizante nesta segunda-feira. O caso está sendo monitorado pela Secretaria de Saúde Local, que informou que o idoso não apresentou nenhum efeito colateral até o momento. As informações são do UOL. A primeira vacina que o idoso recebeu foi a Coronavac, fabricada pelo Instituto Butantan, no dia 10 de fevereiro. Um mês depois, no dia 3 de março, João Raimundo procurou novamente a Unidade Básica de Saúde, o BS, para tomar a segunda dose do imunizante, mas acabou recebendo uma dose da vacina da AstraZeneca. Após não ter um engano, a equipe de vacinação foi até a casa do aposentado para informar sobre o acontecido da família. A Secretaria afirmou que houve falha humana na aplicação da dose, mas reforçou que o caso de João Raimundo é isolado. Agora o idoso está sendo monitorado pelo órgão, e informou que vai aplicar uma terceira dose, esta vez a Coronavac, e que esse é o procedimento recomendado pelo Instituto de Regiões Epidemiológicas do Estado de São Paulo. Houve um equívoco por parte da Unidade de Saúde, em que, ao invés de aplicar a segunda dose da Coronavac, aplicou a dose da AstraZeneca. Salientamos que este caso, ocorrido no ensino de Bertioga, foi um caso isolado, explicou a Secretaria de Saúde de Bertioga, Andressa Junquero. A AstraZeneca reafirma a segurança da vacina após países suspender em uso. Alguns países pararam de usar o imunizante, argumentando que seu uso causou aumento de coágulos sanguíneos. De acordo com a farmacêutica, a vacina não provoca esses riscos. A farmacêutica AstraZeneca divulgou neste início de 2014 um comunicado reafirmando a segurança da sua vacina contra a Covid-19, elaborada em parceria com a Universidade de Oxford. O pronunciamento veio após países suspender o imunizante, diante de relatos de aumento de coágulos sanguíneos em decorrência do seu uso. A empresa informou que promoveu uma análise dos dados dos pacientes assassinados e que não foi identificado nenhum risco dessa natureza. Uma revisão cuidadosa de todos os dados de segurança disponíveis de mais de 17 milhões de pessoas vacinadas na União Europeia e no Unido com a vacina contra a Covid-19 da AstraZeneca não mostrou evidências de um risco aumentado de embolia pulmonar, trombose venosa profunda, ou trombose, topenia, ou em qualquer idade definida, grupo, gênero, lote, ou em qualquer país específico. Disse o comunicado da farmacêutica divulgado neste domingo. Neste domingo, a Irlanda anunciou que suspendeu o uso da vacina. Na quinta-feira, dia 11, a Dinamarca foi a primeira a interromper temporariamente o imunizante. A Autoridade de Saúde da Ação Nórdica disse que a decisão foi baseada no princípio da precaução. No Regislande e Bulgária seguiu um exemplo. A Tailândia também adiou o uso da vacina à medida que aguarda uma investigação, enquanto a Itália, Romênia e Áustria pararam de usar injeções de lotes específicos. A Alemanha, por sua vez, decidiu manter a vacinação, por considerar que faltam evidências sobre possíveis efeitos no sítio. O número de casos de coágulos sanguíneos relatados no grupo de pessoas vacinadas é menor do que as centenas de casos que seriam esperados entre a população geral. A Autoridade da Panda e MIA levou a maior atenção em casos de inimigos individuais e estamos indo além das práticas padrão para monitoramento de segurança de medicamentos licenciados ao relatar eventos de vacina para garantir a segurança pública, afirmou a diretora médica da AstraZeneca, Ann Taylor. Na sexta-feira, a diretora de Acesso a Medicamentos na Organização Mundial da Saúde, a OMS, Maria Ângela Simão, afirmou que os resultados dos estudos preliminais não apontam para uma correlação entre a vacina da AstraZeneca e a formação de coágulos. A entidade defende que a vacinação seja mantida nesse contexto. Ainda na sexta-feira, a Agência Nacional de Vigilidade Sanitária, Anvisa, anunciou o registro da vacina de AstraZeneca produzida no Brasil pela Fundação Oswaldo Cruz Fiocruz. A decisão permite a entrega do produto que tem a etapa de fabricação no país. Antes, o órgão já havia autorizado o uso emergencial do mesmo produto, mas fabricado pelo Instituto Cerno da Índia. A Fiocruz espera entregar cerca de 222 milhões de doses neste ano, sendo 112 milhões até julho. Choronavários. Quatro coisas que ainda não sabemos após um ano de pandemias. Apesar da força-tarefa em escala global da comunidade científica, algumas perguntas seguem sem resposta. Em pouco mais de um ano de pandemias, houve mais 2,65 milhões de mortes e 119 milhões de infectados. Quando o primeiro caso foi detectado na China, em dezembro de 2019, os efeitos do virus SARS-CoV-2 no Choronavários eram desconhecidos por pacientes, médicos, cientistas e governos. Mas, desde então, a ciência reuniu um volume enorme de evidências sobre o No Choronavários e descobriu como ele é transmitido e se reproduz no corpo e a maneira mais eficaz de nos prevenir e tratar quem fica durante. Da peste negra à pandemias de Covid-19. Uma breve história de máscaras faciais. O que se sabe sobre o Sputnik V, ou 5, né? A vacina russa, que teve milhões de idosos comprados pelo governo federal e os estados do Nordeste. Por exemplo, agora se sabe que o uso de máscara é essencial para impedir a transmissão e que até o momento não existem tratamentos para Covid-19 e que essa doença não afeta e mata apenas os idosos. Mas, um ano depois que a pandemias foi declarada pela Organização Mundial da Saúde, ou a MS, em ano de março, algumas das coisas que sabíamos no início sobre esse vírus mudaram. A doença que ele causa, e o próprio Sars-CoV-2, continua a evoluir. E há outras coisas que ainda são desconhecidas sobre o novo coronavirus e a Covid-19. Os efeitos a longo prazo da doença. Uma pergunta que os cientistas continuam a se fazer é por que o Sars-CoV-2 produz sintomas leves de curto prazo, uma doença respiratória aguda, ou possivelmente nenhum sintoma na maioria das pessoas infectadas. Mas, em algumas pessoas, causa sintomas doradouros, a chamada Covid-19 prolongada ou de longa duração. Os sintomas incluem falta de ar, fadiga prolongada, dor de cabeça e dor nas articulações, e perda de olfato e paladar. Um estudo conduzido pela Universidade King's College, do Reino Unido, estima que 1 em cada 20 pessoas fica doente por pelo menos 8 semanas. Os cientistas estão tentando entender quais pacientes que podem ser afetados pela Covid-19 prolongada e quanto tempo o impacto do vírus pode durar. Outra questão ainda sem resposta sobre os efeitos de longo prazo do vírus é qual será seu impacto epigenético, ou seja, seus efeitos serão transmitidos de geração em geração. Além disso, os pesquisadores estão estudando o impacto social e econômico que é essa panda M.I.T.A. Como o vírus vai evoluir? Cada vez que o choronavaz é transmitido, ele faz pequenas alterações em seu código genético e os cientistas estão começando a identificar padrões na forma como o vírus sofre mutação. Estes sinais de adaptação do vírus não são totalmente surpreendentes. O uso de tratamentos e vacinas faz com que a maioria dos vírus e bactérias causadores de doenças desenvolvem maneiras de escapar deles e continuem a se espalhar. Aqueles que desenvolvem resistência a um tratamento ou podem driblar o sistema imunológico sobreviverão mais para se replicar e disseminar seu material genético. A questão das mutações de choronavaz um ano após o início da panda M.I.A. agora está se tornando muito importante. Isso porque novas variantes do SARS-CoV-2 capazes de se espalhar mais rapidamente como observado em Manaus, no Amazonas, estão surgindo o que nos leva a questionar se isso tornará as vacinas recentemente aprovadas menos eficazes. Até o momento, há poucas evidências de que sim, mas os cientistas já estão investigando como o vírus sofrerá mutações no futuro e se poderiam evitá-las. Algumas farmacêuticas já estão atualizando suas vacinas para combater versões mutantes do SARS-CoV-2, mas com os padrões de mutações que os cientistas estão vendo aparecer no choronavaz em todo o mundo, temos alguma pista de como ele continuará a evoluir. Os pesquisadores estão observando de perto para ter uma ideia de sua evolução futura e esperam que isso possa ser útil para o desenvolvimento de futuras ações. Qual pode ser a origem da próxima panda M.I.? A panda M.I.A. de Covid-19 pegou grande parte do mundo de surpresa, mas nem todas. Durante anos, epidemiologistas e outros cientistas alertaram que deveríamos estar preparados para uma panda M.I.A. A maioria das doenças que preocupam os especialistas têm origem em animais. Na verdade, 75% das doenças emergentes são zoonóticas. O No-Shore Navas, que se acredita ter se originado em animais, uma das suspeitas recais sobre os pangolins, rendidos em mercados na China, não parece ser diferente. Nosso efeito sobre o clima, invasão de aptas de vida selvagem e viagens globais, ajuda a espalhar doenças transmitidas por animais. Isso, combinado com a urbanização, a superlutração e o comércio global, criou um cenário ideal para a ocorrência de mais panda M.I.A.s. Agora, um ano após a panda M.I.A. do Shornavaros, os cientistas estão investigando outras doenças que podem causar a cósmica. E eles estão de olho em ameaças, que vão de camelos, que transmitem a síndrome respiratória do Oriente Médio, na África, até morceiros que espalham o vírus NIPA, na Ásia. Ou NIPA, como que é? Qual é o impacto ambiental da panda M.I.? A poluição e as emissões de gases de efeito estufa caíram em todos os continentes, enquanto os países tentavam conter a disseminação do Novo Shornavaros, impunham lockdowns globais. Mas aumentaram rapidamente no distante do ano. Em média, as emissões de CO2 caíram, pouco mais de 6% em 2020. Ainda não se sabe qual será o impacto final da crise da Covid-19 nas emissões poluentes. Mas, quando a panda M.I.A. finalmente diminuir, retornaremos aos mesmos níveis de dióxido de carbono em emissões de poluentes de antes. Ou as mudanças que tivemos hoje podem ter um efeito mais persistente. Os especialistas acreditam que as mudanças que fizemos ante a panda M.I.A. podem levar a hábitos duradouros. Durante o Surto Shornavaros, vimos como a redução de viagens, nos transportes, trouxe benefícios para o clima e como o desperdício de alimento foi reduzido devido ao meio, ou melhor, ao medo de escassez durante os lockdowns. Existe a possibilidade de que a panda M.I.A. tenha um impacto mais duradoura no meio ambiente e os ambientalistas se perguntam se a forma como respondemos a crise da Covid-19 poderia servir de modelo para reagir às mudanças climáticas. Brasil registra 1138 óbitos por Covid-19 em 24 horas. O número de novos casos é de 44 mil. O Brasil registrou neste domingo mais 1138 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas. O total de óbitos subiu para 278,2 mil, de acordo com um balanço divulgado pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde, CONAS. A média móvel de mortes nesta última semana é de 1.831. O número de novos casos da doença, ainda segundo o CONAS, é de 44.435, totalizando 11,4 milhões. Os dados incluem pacientes sintomáticos e assintomáticos, ou seja, neste último caso, são pessoas que estão ou não infectadas, mas não apresentaram sintomas. Outra ressalva é a de que, nos finais de semana, os números continuam a ser represados, o que faz eles diminuírem. O fim de semana de restrições no Rio é marcado por bares e festas clandestinas. Um mega-evento na comunidade de Vila do João, no Complexo da Maré, contou com produção especial no tema Disneylândia. Uma mega-produção com o tema de Disneylândia foi montada para receber centenas de pessoas na Vila do João, no Complexo da Maré, na zona norte do Rio. Apesar dos recréditos estaduais, o principal foi vindo festas e aglomerações em locais públicos, em razão da Panda e Mia, além do toque de recolher, das 11 da noite às 5 horas da manhã, eventos e bares continuam acontecendo deliberadamente na cidade. O evento, amplamente divulgado nas redes sociais, contou com túneis de luzes especiais e um globo da morte, já onde motoqueiros fazem atobacias para a atração do público. Em vídeos nas redes sociais, é possível ver uma grande quantidade de pessoas reunidas no local sem nenhum tipo de medida de segurança. A presença de artistas e DJs no local também foi exibida na web. Na zona oeste, em Campo Grande, a casa de show RJ Lounge também promoveu, neste fim de semana, uma festa clandestina. Mas, para tentar manter o evento de sigilo, os participantes só recebem o endereço do local por mensagens privadas com a produtora. Em fósseis que circulam pelas redes, é possível ver a grande aglomeração provocada pelo evento, que também tinha a piscina. Procuradas, a Secretaria Municipal de Ordem Pública, a CEOP e a Polícia Militar não deram retorno até o fechamento desta matéria. Casa dos pais de Marquinhos e da família de Maria é assaltada em Paris. Crime aconteceu durante o confronto entre o Parre São Germão e Nantes. Zagueira é vítima pela segunda vez em pouco mais de um ano. No momento em que a bola rolava no Parque dos Príncipes, no confronto entre o Parre São Germão e Nantes, pela 29ª rodada do campeonato francês, a casa dos pais de Marquinhos e da família do argentino de Maria era invadida e assaltada na noite deste domingo em Paris. A informação foi divulgada pelos principais vítulos franceses, como os jornais L'Equipe e Le Parision. O zagueiro do Parre São Germão e da seleção brasileira foi vítima do crime pela segunda vez. Em janeiro de 2020, ele teve a residência invadida e roubada na capital da França. No entanto, o capitão jogou até o fim da derrota para o Nantes. De Maria, por sua vez, foi sacado aos 16 minutos do segundo tempo. Homem forte do clube francês, Leonardo foi flagrado ao telefone e repassou as informações para o Alastro Argentino. Deixou o Parque dos Príncipes às pressas logo após ser substituído. De acordo com informações da emissora RMC Sports, a esposa de Di Maria, Correlina, e as duas filhas que estavam em casa no momento da invasão. Os criminosos teriam agido com turbulência antes de roubar o conteúdo do copo do atacante argentino. Assim como Marquinhos, Di Maria foi vítima de uma trama, de um drama, perdão, semelhante, quando defendeu Manchester United em 2015. Ainda de acordo com a emissora francesa, a violência também prevaleceu nas ações fundidas na casa dos pais de Marquinhos na região de Nuit-sur-Seine. Situações fora do futebol devem ser levadas em conta. Os jogadores são como nós, desapontados pela derrota. Mas há situações que deixam o grupo unido da derrota, também em coisas que vão além do esporte. Não é desculpa, mas houve uma queda de energia no time. É normal, conversamos depois do jogo, mas não de futebol, de outras coisas. O técnico Paris Saint-Germain Maurício Pochettino. Foi o que disse, né, o técnico Paris Saint-Germain. Internações de idosos com 90 anos ou mais caem 20% após o início da vacinação. Dados indicam que a imunização dos grupos mais vulneráveis iniciada em Rio de Janeiro pode já estar causando impacto positivo na evolução da pandemia emia nessa população e reforça a necessidade de aceleração da campanha. O número de novas internações de idosos com 90 anos ou mais por Covid caiu 20% após pouco mais de um mês no início da campanha de vacinação, o que contrasta com a alta de 10% no número geral de hospitalizações pela doença observada no mesmo período no país. Na faixa etária dos 30 aos 39 anos o aumento foi de 50%. Os dados indicam que a imunização dos grupos mais vulneráveis iniciada em 18 de janeiro podem já estar causando impacto positivo na evolução da pandemia nessa população e reforçam a necessidade de aceleração da campanha. Os índices foram calculados pelo Estadão com base nos dados do Civep Gripe, sistema do Ministério da Saúde que traz os dados sobre internações por síndrome respiratória aguda grave CIRAG. Selecionando só os registros com confirmação para a COVID por faixa etária, a reportagem verificou que o número de novas hospitalizações de pessoas com 90 anos ou mais caiu de 528 na última semana epidemiológica SE de janeiro, 1º após o início da campanha para 425 na última SE de fevereiro quando o programa de imunização completava 5 semanas. Se considerado todo o grupo de idosos, ou seja, brasileiros com 60 anos ou mais, também houve uma queda nas internações, ainda que tímida, 2,7%, de 9.327 para 9.073 casos em 3 semanas analisadas. Já o número de novas internações por COVID em todas as faixas etárias subiu de 16.699 para 8.347 alta de 10%. Entre a população de 30 a 39 anos na qual foi registrado maior aumento percentual de 50%, as novas internações passaram de 1.292 para 1.767 no intervalo analisado. A análise foi feita até a última semana epidemiológica de fevereiro, SE8, porque a notificação dos casos do sistema federal costuma demorar dias ou semanas, o que faz os dados mais recentes de março estarem incomplestos ou defasados. Por essa razão, o Estado também decidiu não analisar os dados de óbitos por faixa etária, pois como a morte costuma ocorrer semanas após a infecção, os dados do final de fevereiro provavelmente seriam referentes a infecções prévias à vacina. A campanha de imunização no país teve início em 18 de janeiro com a vacinação de profissionais de saúde, indígenas e idosos que vivem em instituições de longa permanência. No começo de fevereiro, a maioria dos Estados ampliou a campanha para qualquer idoso a partir de 90 anos. Especialistas dizem que ainda é cedo para atribuir a redução somente à vacinação, principalmente pelo fato de as vacinas precisarem de 3 a 6 semanas, dependendo do imunizante para confiar em proteção. Mas, admita que os primeiros resultados da campanha podem já estar aparecendo. Uma diminuição de 20% nas hospitalizações já é um número que nos anima, em especial em um grupo que a gente sabe ser muito vulnerável. Este dado, ainda que preliminar, confirma os cursos de efetividade feitos em países com vacinação mais acelerada e que viram quedas nas mortes de hospitalizações. São resultados da vida real que mostram que a vacina funciona, diz Juarez Cunha, presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações S.Bin. Ele se refere a mais esfeitos na Europa com os resultados de efetividade da aplicação em massa dos imunizantes da Pfizer, BioNTech e Oxford-AstraZeneca. Esta última é disponível também no Brasil. Cunha explica que embora ainda não tenhamos estudos do tipo para chocar a Coronavac, é comum que imunizantes com mais de uma dose já comecem a provocar alguma resposta imune mesmo antes de concluir o esquema vacinal. Em todas as vacinas que tem esquema de mais de uma dose, a imunidade vai em um crescente a partir da primeira e chega ao índice máximo, aquele visto no estudo clínico depois da conclusão de todas as doses. Segundo estudo, a vacina CovShield, desenvolvida pela Universidade de Oxford em parceria com a AstraZeneca, tem eficácia de 76% após 3 semanas da aplicação da primeira dose. Já a Coronavac produzida pelo Instituto Butantan alcança a eficácia ideal 2 semanas após a segunda dose. O tempo total entre a primeira dose e a proteção varia de 5 a 6 semanas, dependendo do intervalo entre as duas doses. Isto não quer dizer que, como explicou Cunha, que antes disso não haja nenhuma proteção, mas esses dados ainda não estão disponíveis. pesquisador em saúde pública da Fundação Oswaldo Cruz, Silvio Cruz, Leonardo Bastos, pondera que, embora os dados possam já demonstrar uma tendência de queda nas hospitalizações de indivíduos e os vacinais, o comportamento dos mais jovens também pode explicar por que as hospitalizações caem entre os idosos e sobem em outras faixas de tarde. Os idosos ainda parecem estar mais reclusos do que os mais jovens que estão se expondo mais ao risco. Há também as novas variantes cujo papel ainda não sabemos. Pode já ter um efeito da vacina na queda das hospitalizações entre idosos, mas acredito que ele seja pequeno, opina o especialista. Para Joaiz Cunha, a aceleração da vacinação é imprescindível não só para salvar vidas, mas também para reduzir a pressão sobre o sistema de saúde em momentos críticos como o atual. Mesmo que seja uma redução de 10% de internações de idosos, já alivia a demanda. Vacinados, de acordo com a análise feita pelo Estadão a partir dos microdados de vacinação do Ministério da Saúde existentes no portal de dados abertos no Brasil. Cerca de 43,4 mil idosos com 90 anos ou mais, institucionalizados ou não, tomaram a primeira dose da vacina ainda em janeiro, o que poderia já significar algum nível de proteção no fim de fevereiro. Desse total, 23,5 mil recebeu a Coronavac e outros 19,9 mil a Copsil. Até a última quinta-feira, dia 10, 583 mil idosos dessa faixa etária haviam sido vacinados, dos quais 262 mil já receberam também a segunda dose. As informações são do jornal da Estadão de São Paulo. Vírus que rouba dados bancários é encontrado em 10 aplicativos da Google Play. Software malicioso é disseminado por um outro malware presente em aplicações. Um vírus capaz de roubar prevenciais bancários foi instalado em aplicativos presentes na Google Play Store, a loja oficial do Android. A descoberta foi feita pela empresa de segurança Checkpoint, que emitiu um alerta. Batizado de Clast82, o código invasor não é por si só perigoso. Na verdade, ele age como um vetor entregando diversos outros softwares que são maliciosos. O Clast82 espalha os celulares de quem tem os aplicativos que possuem o chamado Alien Bot Banker. Este programa é usado para invadir contas de bancos através do celular, conseguindo, inclusive, ultrapassar proteções de segurança bastante rígidas. O cybercriminoso por trás do Clast82 conseguiu contornar as proteções da Google Play usando uma metodologia criativa. Como a simples manipulação de recursos de terceiros facilmente acessíveis, como uma conta GitHub ou uma conta Firebase, ele aproveitou os recursos para desviar-se das proteções da Google Play Store, explica Avian Razum, diretor de pesquisa de ameaças móveis da Checkpoint. Depois que descobriu o Views, a Checkpoint avisou ao Google que removeu os aplicativos invasores da Play Store. Apesar disso, o recomendado para quem já tinha um desses apps é a exclusão. São eles. Cake VPN Pacific VPN eVPN Bitplayer em duas versões O especialista da Checkpoint ainda lembra da importância de ter um bom views ou um bom anti-view aliás, instalado no celular. A capacidade do Dropper de passar despercebido demonstra a importância de se ter uma solução de segurança móvel. Não é suficiente apenas escanear o aplicativo durante o período de avaliação, já que um cybercriminoso pode e irá mudar o comportamento do aplicativo usando ferramentas de terceiros disponíveis. A seguir, as notícias das colunas FEC, Futebol Esporte Companhia e Gazet e ainda as notícias das colunas no T-Zap de Saco Bizarro e a última no J.A. o Jornal André Mania em volta já já. Não saia daí, hein? Eu volto com muito mais informações para você aqui no Canal André Mania. Um canal cheio de vídeos até o fim. Canal André Mania. Simples assim. Tá todo mundo no Mac e todo mundo tem a sua mania. Isso é Maczice. A minha Maczice é molho ranch em tudo. No quarteirão, na batata. Hum, é má. Desculpa. Minha Maczice é sundae com caldo de morango e calda de chocolate. Miga, eu quero um Big Mac com molho extra e piquins extra. Minha Maczice. E você, pequenininho? Minha é colocar nuggets dentro do cheddar. Eu gosto de batata. Tá todo mundo no Mac. Cada um com a sua Maczice. Qual é a sua? Mágica é ganhar dinheiro comprando. Dinheiro de volta só no super aplicativo Magalu. Você compra e parte do valor volta pra você. É isso mesmo. Você aproveita as ofertas e a mágica acontece. Baixe o super aplicativo Magalu e descubra como é fácil. Eita! O Brasil tem um dos maiores programas de alimentação escolar do mundo. E a bandeira do PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, sempre foi a da alimentação saudável. Para dar ainda mais segurança às refeições durante a pandemia, o FNDE desenvolveu o Guia de Segurança Alimentar e Nutricional para retorno às aulas. Elaborado por especialistas em saúde e alimentação, o Guia tem recomendações para todas as etapas da alimentação escolar. Transporte, armazenamento, higienização, manipulação dos alimentos, o modo de servir, tudo foi adaptado à nova realidade. Alguns procedimentos mudaram, mas o carinho com que preparamos essas refeições será sempre o mesmo. Consulte o Guia completo em fmde.gov.br Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Ô meu consagrado, esse salgado aqui é do quê? Queijo e salão. Queria algo... Nível Fanta. Nível Fanta? Uou! É mais sabor! É nível Fanta! Se tem um lugar que tá com saudade de abraçar, é o estado do Rio de Janeiro. O povo daqui é do abraço apertado, gostamos mesmo é do calor humano e, de calor, a gente entende. Abraçamos quando encontramos, despedimos, e no gol, é pra lá que a gente corre. Afinal, nascemos abençoados pelos braços dele. E agora, chegou a hora. Vamos nos unir para abraçar a vacinação contra a Covid-19. A vacina é a única forma de nos proteger e devolver a nossa alegria de forma segura e eficaz. Pode confiar, a vacinação no estado do Rio de Janeiro começou. Informe-se em rj.gov.br barra Rio Abraça a Vacina. Mas peraí, ainda não dá pra comemorar do instinto que a gente gosta. É preciso se proteger e proteger quem você ama. Lave as mãos, use máscara, álcool gel, evite aglomerações. O Rio Abraça a Vacina. Porque o Rio abraça a vida. Governo do estado do Rio de Janeiro. Sem tempo a perder. Muito bem, voltamos agora com a notícia do futebol. Real Madrid convidou Cristiano Ronaldo para voltar em 2019. Segundo em transpanhola, na época, craque português recusou, mas agora pode ser diferente. Cristiano Ronaldo foi convidado a retornar ao Real Madrid por Florentino Pérez em 2019, segundo em transpanhola. Na época, o português participou de um evento em Madrid e encontrou o presidente Merengue com quem conversou amigavelmente, mas recusou o convite. No entanto, camisa 7 pode mudar de ideia ao final desta temporada. A ida do Gajo para Juventus não fez bem para nenhuma das duas partes. O jogador não conseguiu conquistar um título de Champions League em três temporadas e é muito atacado pela imprensa italiana. enquanto o Real Madrid também não foi campeão na competição. Trocou de treinador três vezes e apresenta um futebol irregular. Além das críticas, crescem as especulações de que a Juventus irá se desfazer de Cristiano Ronaldo e tentar recuperar um pouco no investimento feito antes do fim do contrato do jogador. No entanto, a decisão final está nas mãos de Florentino Pérez, que já afirmou que as portas para o craque estão sempre abertas. Após estreia sem vitória pelo Vasco, Cabo pede cautela com reforços. Técnico lembra que dificuldade financeira do clube não permite erros nas contratações. A estreia pelo Vasco não foi como esperado, mas Marcelo Cabo viu pontos positivos no empate por 2x2 com o Nova Iguaçu como a atuação de Gabriel Peck e a participação dos recém-chegados de Hernando e Marquinhos Gabriel. Entretanto, traga cautela em relação à chegada de mais reforços para a temporada. A diretoria segue trabalhando em busca de reforços. Não adianta trazer por trazer. Tem que vir para acrescentar como estes que já apresentamos. O critério tem que ser paciência, equilíbrio, tranquilidade. Estamos trabalhando incessantemente. Os reforços vão chegar. Esperamos o quanto antes, afirmou Marcelo Cabo explicando mais sobre a busca por contratações para determinados setores do elenco. São posições com garoço como goleiro, meio e ataque em pauta. Estamos atentos ao mercado, às nossas necessidades. Mas temos que ter muito critério. O Vasco tem que ser letal, não pode errar. Sobre a estreia, Cabo lamentou pelo Vasco continuar sem vencer no Campeonato Caioca. Duas derrotas e um empate. Mas, achou importante a equipe principal entrar em campo para pegar ritmo para a estreia na Copa do Brasil quinta-feira contra a Caldense. esse jogo de hoje, no caso de domingo, na verdade de sábado, dia 13, foi muito importante para dar ritmo a quem está chegando e quem está voltando de recesso. Agora, vamos ter que fazer a estadual de recuperação. Queremos ter seis, sete pontos, mas entendemos que temos capacidade de fazer essa recuperação. Nossa primeira meta é se classificar para a semifinal. para a próxima partida a ideia é colocar Marquinhos Gabriel como titular, assim como como vê a estreia de Zeca na lateral. Já Herman Cano e Léo Matos ainda dependem de uma avaliação nesta segunda-feira. Bangu é investigado por suspeita de fraude em passaporte esportivo de Pedro. Atacante do Flamengo depôs a uma polícia como testemunha e garantiu nunca ter jogado pelo clube. A polícia civil do Rio através da delegacia de defraudações DDF investiga uma possível fraude do passaporte esportivo de Pedro envolvendo Bangu. Segundo a TV Globo há suspeitas de que o clube da Zona Oeste tenha sido incluído de forma a fraude lenta no documento e se beneficiado com a manobra. O centro avante do Flamengo prestou depoimento no mês passado como testemunha e garantiu nunca ter jogado pelo Bangu. O passaporte esportivo emitido pela CBF é um documento que levanta a passagem dos jogadores por todos os clubes com que tiveram vínculo desde o início da sua carreira. É dessa maneira que são pagos os mecanismos de solidariedade nas negociações de venda uma gratificação aos formadores. No caso do Bangu por exemplo a reportagem estimou que o Alvi Rubro recebeu cerca de 200 mil reais quando a Fiorentina comprou Pedro do Fluminense em 2019 por cerca de 58 milhões de reais. No passaporte esportivo de Pedro na CBF consta que ele esteve vinculado ao Bangu entre agosto de 2011 até abril de 2013 entretanto em depoimento o jogador negou ter jogado pelo clube e a mãe também negou e disse que o máximo que aconteceu foi um teste em 2011 numa praça do bairro recentemente presidente do Bangu Jorge Varela depôs na delegacia e garantiu haver um vínculo de Pedro com o Bangu na época para comprovar apresentou uma súmula de uma partida que o jogador teria disputado em 2011 pelo torneio Otávio Pinto Guimarães entretanto a polícia vai interesse ao documento nos próximos dias segundo a reportagem para comprovar a veracidade a CBF alegou em nota que o passaporte esportivo é montado com base no que é enviado pelas federações e a Ferg disse que a documentação foi registrada e publicada na CBF em 2011 e que foram cumpridos por seus milhões esportivos entretanto o presidente da Ferg e o Benzops não compareceu para apresentar o apoio Roger admite sorte principiante em vitória na estreia à frente do Fluminense ainda sem contar com força máxima treinador comemorou a primeira vitória e tricolou no Carioca a atuação não foi boa mas a vitória veio e Roger Machado continua invicto em estreias neste domingo o Fluminense contou com o golaço de Igor Julião já no segundo tempo a vencer o Flamengo com 1 a 0 na Arcanan e conquistar os primeiros pontos no campeonato Carioca após a partida o técnico falou sobre a mudança para deslocar o lateral para o meio campo e admitiu um pouco de sorte apesar de ressaltar o treinamento feito a ideia do Igor para dentro é justamente ter a destreza em um campo mais congestionado e aumentar nossa pressão no campo de ataque no terço final funcionou bem um pouco de sorte de principiante também tivemos pouco tempo para treinar a experiência do treinador nos dá a visão de que determinado jogador pode funcionar nas posições hoje deu certo tem dia que não vai funcionar diz o treinador para esta partida o treinador teve o retorno de 8 jogadores considerados da equipe principal todos os titulares além de Wellington que fez a estreia entrando no segundo tempo Roger admitiu que faltou mais intensidade a estratégia pensada não deu tão certo mas exaltou a importância da vitória na terceira rodada está zoando a bala muito embora seja uma equipe com jogadores mais experientes eles também precisam de um maior entrosamento para que consiga render nós tivemos 4 dias de treinamento para colocar em prática no jogo contra uma equipe mais jovem é verdade mas muito bem treinada com seus mecanismos muito bem estabelecidos a prova é de que eles conseguiram em algumas vezes quando entrarem no nosso campo nos pressionar mais alto chegar em jogadas dentro das características de linha de fundo analisou mas no futebol sabemos que não existe resultado injusto vence aquele que consegue dentro dos 90 minutos finalizar as oportunidades que criou a gente que finalizou com um belo chute longe da distância do Igor numa posição que ele também consegue fazer mais à frente foi importante vencer na estreia jogo tenso também para o treinador que está chegando e fazendo suas observações para que a gente consiga ajustar as questões todas para o andamento do campeonato como os veteranos de volta o treinador optou por manter apenas Trazã, André e Paulo Henrique Ganso da equipe que vinha jogando com o Ailton Ferraz mas tinha no banco à disposição boa parte dos jovens que jogaram contra a Resende portuguesa Roger explicou a opção por sacar os galos e como pretende fazer essa transição A ideia de a gente trazer um time mais experiente não é para deixar de usar os meninos mas que eles possam assim como hoje entrar no decorrer da partida se for o caso e definir a nosso favor no caso do domingo né o domingo dia 4 essas experiências feitas e a utilização dos jogadores mais jovens vai acontecer o que eu tenho dito para os meninos é que eles confiem na evolução porque em alguns momentos eles vão estar jogando de início e em outros momentos vão entrar como foi agora para que tratativamente se solidifiquem no profissional do clube e possam prestar muito serviço em favor do clube e conquistar títulos afirma com o resultado o Fluminense consegue a primeira vitória no Campeonato Caioca e deixa a lanterna na competição o Tricolor agora está na oitava colocação com 3 pontos em 3 jogos a próxima partida do Fluminense é contra o Bangu às 9h05 da noite pela quarta rodada do estadual nesta semana o elenco principal se representa após ganhar folga na vaga direta na Libertadores a gente vem conversando bastante a respeito disso se vão jogar na próxima rodada quarta-feira os jogadores se representam houve uma programação distinta que eu distinta que eu ainda não tinha participado que é ter de esperar uma decisão de Copa do Brasil para trazer os jogadores na iminência de que talvez tivesse de jogar para a Libertadores trouxe os jogadores eles trabalharam 4 ou 5 dias novamente houve o recesso mais 10 na representação a gente vai se deparar com as reais condições que esse retorno 10 dias pode ser pouco mas é importante para que os atletas esvaziassem tudo principalmente do ponto de vista emocional e físico isso a gente vai debater ainda é certo que na representação a gente avalia finalizando Maurício Souza culpa a má pontaria e considera a derrota no Fla-Flu injusta após cair para o terceiro lugar no Carioca Rubro Neiro terá a volta de Rogério Senni ao comando contra o Rezende na despedida do comando do Flamengo Maurício Souza não escondeu a frustração antes da passagem de Bastão para Rogério Senni não apenas pela perda da invencibilidade no campeonato do Carioca após a derrota do Fla-Flu exprimindo o Má Cana mas pela má pontaria que segundo o técnico interino poderia ter decidido o clássico ainda no primeiro tempo claro que não considero o resultado justo mas a gente sabe que o futebol não se livre de justiça falei isso para eles no intervalo acho que poderíamos ter feito o gol no primeiro tempo mas o nível de concentração tem que estar alto o tempo todo acabar acertando o belo chute saiu com a vitória os números retratam o jogo que a gente fez mas o volume tem que ser traduzido em gol o que é que o define a partida desse treinador apesar do domínio das ações e maior posse de bola ao longo dos abertos minutos Flamengo não produziu em gols as oportunidades criadas o castigo veio no fim do clássico um bonito gol de Igor Juliano e uma bomba de fora da área tivemos 24 finalizações foram 11 chances de gol tivemos mais posse empurramos o Fluminense para trás e poderíamos ter aberto o placar o que faria de repente o Fluminense sair um pouco mais mas isso não aconteceu a primeira derrota da nova temporada foi no clássico depois de duas vitórias a garotada o Bruneira perdeu para o Fluminense 1x0 do Maracanã neste domingo marcou para o tricolor o lateral direito do Igor Julião no lindo chute para a área o resultado fez o Flamengo cair para a terceira posição tem 6 pontos em 3 jogos dentro das ondas de classificação parecendo o final do Caioca os 4 com erros vão para a próxima fase na próxima rodada Rogério Ceni reassume o comando do Flamengo contra o Exengi sexta-feira Maracanã o trânsito já contará com o passo do elenco principal sem Neymar PSG sofre virada do Nantes e se distancia da liderança o gol do Alemão Drax não evitou a derrota por 2 a 1 para o Nantes no Parque dos Príncipes ainda sem poder contar com Neymar o Paris Saint-Germain levou uma dura virada do Nantes neste domingo e foi batido por 2 a 1 no Parque dos Príncipes o tropeço impediu o time da capital se aproximar do líder Lille que tropeçou na mesma rodada o PSG ocupa a vicidança da tabela com 60 pontos contra 63 do Lille que não passou do 0 a 0 com o Monacor fora de casa já o Nantes tem apenas 27 pontos está em 17º lugar dentro das zonas de abaixamento com o Neymar em fase final de recuperação física o PSG foi liderado neste domingo por Mbappé e Draxler que abriu o placar aos 42 minutos do jogo mas o Nantes apesar da paz ruim tinha inspirado o atacante Andal Colomuane ele empatou o duelo aos 14 do segundo tempo e deu assistência para o gol da viada marcado por Moses Simon aos 26 dessa vez ou Moses Simon como que dessa vez Mbappé não brilhou como nos últimos jogos principalmente nas duas partidas contra o Barcelona pelas oitavas de final da Liga dos Campeões o PSG volta a campo na quarta para enfrentar o Liga pelas oitavas da Copa da França a partida deve marcar o retorno de Neymar que já é esperado no jogo da volta contra o Barça no meio de semana o atacante se machucou no dia 10 de fevereiro justamente em jogo da Copa da França contra o Caen contra o Caen a lesão foi no músculo adutor da coxa esquerda e o tempo previsto para a recuperação era de aproximadamente quatro semanas o prazo estipulado para o retorno já foi esperado na coluna da Fábio Oliveira incêndio atinge a casa de Paulo Oliveira meus vizinhos ajudaram a atriz acredita que o fogo tenha começado no imóvel por conta de uma pane elétrica Paulo Oliveira compartilhou com seus seguidores neste sábado dia 13 o incêndio que atingiu sua casa na noite de de domingo dia 14 dia 14 segundo a atriz a suspeita ou melhor na noite de na verdade na verdade na noite de de sexta-feira dia 12 segundo a atriz a suspeita inicial é de que as chamas tenham começado após uma pane elétrica hoje está sendo um dia difícil ontem quer dizer no caso sexta-feira dia 12 tarde da noite tive a notícia de um incêndio aparentemente causado por uma pane elétrica que atingiu minha casa resolvi fazer esse posto primeiro para dizer que está tudo bem comigo com a minha tia e meus bichinhos companheiros adianta a artista para tranquilizar o público Paula contou que teve a ajuda da vizinhança para conter o fogo quero agradecer muito meus vizinhos que rapidamente receberam ou perceberam as chamas e ajudaram na contenção do fogo como puderam junto a pouco de bombeiros existem anjos em todos os lugares por fim a atriz ainda fez um alerta fica aqui meu apelo para que todos prestem atenção nas internações de eletricidade e possíveis focos de incêndio em suas casas e estabelecimentos a vida tem batido forte em dizer que não conseguimos controlar as adversidades e suas provações o que nos resta é sermos resilientes e firmes para seguir da melhor maneira possível sempre procurando se agarrar no que de bom está à nossa volta sempre tem cuidem-se e protejam os seus finaliza edson voltei do hospital e do hospital de maternidade São Luís Itaim da Regidor em São Paulo o sertanejo está internado para tratar uma pneumonia decorrente da Covid-19 ele está estável e respira espontaneamente sem a necessidade de oxigênio suplementar segundo informa a assessoria do artista a perspectiva de auto-hospitalar nos próximos dias nas redes sociais o cantor comemorou sua recuperação meu Deus obrigado eu estou saindo da UTI e indo para o quarto foram cinco dias de internação mais cinco dias de UTI e agora indo para a próxima fase do tratamento ainda temos um caminho a percorrer mas chegar até aqui está sendo a maior vitória e superação na minha vida momentos difíceis mas o incisão passo a passo com a ajuda de Deus em primeiro lugar e da grande competente médica que foi um instrumento de Deus na minha cura e enfermeiros físicos enfim uma gama de profissionais que se dedicaram para chegar a este momento escreveu o sertanejo Edson estava internado desde o dia 3 de março em um leito clínico de um hospital particular de Indaiatuba, São Paulo mas na última segunda-feira ele precisou ser transferido para a unidade da Rede Dó após apresentar pior em seu quadro clínico ainda a coluna da família após Cauã ir para a UTI dupla Kleber e Cauã aglomeram a fazer um show os dois se apresentarem a uma festa de casamento em Santa Catarina nem mesmo a grave internação do sertanejo Cauã máximo que chegou a ficar em estado breve na UTI para tratar a Covid-19 impediu que a dupla Kleber e Cauã se apresentassem em uma festa de casamento na noite desta sexta-feira dia 12 em Santa Catarina mesmo diante do recorde de mortes de AIDS registrado no Brasil nesta semana os sertanejos foram filmados em meio a uma aglomeração enquanto se apresentavam normalmente sem máscaras ou qualquer isolamento social os convidados da festa por sua vez também estavam completamente desprotegidos contra a violação Cauã chegou a ter 70% de seu pulmão comprometido por causa do novo chorão na virus ele passou 10 dias na UTI em unidade de terapia intensiva além do cantor a namorada e o pai dele também foram diagnosticados com a doença ainda não é coluna da família já sofreu preconceitos várias vezes machismo e falta de respeito diz Lesher cantora também conta que tem gostado de trabalhar como apresentadora nos planos para ela ter filhos e que anda cada vez mais unida ao marido em C. Guimê Leia Cristina violou Lesher aos 3 anos de idade por causa da mãe Darlene Ferratri fã de Xuxa o apelido pegou para essa carioca de 26 anos que desde os 9 anos sabia que sua vocação era ser cantora e 10 anos depois lançou o primeiro single Posso Ser é aquela Eu posso ser do Betinho, Gabriel Ronaldinho de ninguém mas eu não sou mais sua Eu posso ser do Adriano, do Bruno do Caio Júnior de ninguém mas eu não sou mais sua ahhh durante sucessos como Sapequinha Sapequinha mostra-se poder chama ela amor bandido entre outras ela detesta mentira e soberba é casada há 2 anos com o M.S. Guimê os dois estão aproveitando a panda em mim para viajar Lecha diz que tem planos para engravidar mais para frente e que antes de pensar em uma carreira internacional quer continuar sendo feliz por aqui vamos lá vamos a entrevista da Fábio Oliveira com a Lecha F.O. como você tem feito para driblar essa crise no entretenimento causada pela panda Emia Lecha sem dúvidas como apresentadora comecei apresentando as lives do Multishow e logo pulei para a TV bastante publicidade lancei um álbum meu Lecha e não parei de trabalhar mesmo em casa Fábio precisou precisou desligar alguém Lecha fizemos adaptações Fábio qual tem sido seu plano B da panda Emia Lecha seguir trabalhando em outras áreas fora do show Fábio o que temos novidades da Lecha para 2021 Lecha o lançamento do meu documento sério no Globoplay sobre a minha história lançamento de uma marca minha e música Fábio penso em gravar DVD Lecha por ano mas penso em um pouco mais pra frente gravar um DVD só um momento vou tomar uma novinha Fábio pretende continuar investindo na carreira de apresentador Lecha sou muito aberta estou sempre disposta Fábio ano que vem podemos tirar você sua mãe Darlene sua mãe Wayne na Avenida como aconteceu este ano Lecha sim será demais Fábio qual a importância da sua mãe como ela contribuiu com o crescimento da sua carreira Lecha ela esteve sempre comigo e foi um grande alicerce além de minha mãe minha parceira da vida ela é minha sócia e empresária o que disse a Lecha Fábio chegou a se apresentar para o carnaval deste ano de alguma forma Lecha fizemos fotos muito especiais me preparei de uma forma diferente para não passar sem fazer nada não conseguiria Fábio a sua forma vem sendo muito elogiada o que tem feito para manter o corpão qual o segredo Lecha de uns anos para cá venho me alimentando bem treinando quando posso treino de lutas vem me ajudando a manter a forma Fábio a sua agenda e do guimê sempre bateu muito pouco agora na panda em Mia sem churros como está sendo aproveitar o maidão sempre ao seu lado Lecha estou amando fazendo algumas viagens pelo Brasil aproveitando nossa cultura e natureza vamos para ramado já põe com Aquara Fábio a 40 antenas fortaleceu a relação de vocês Lecha somos muito unidos aproveitamos para ficar ainda mais juntinhos Fábio como foi quando a sua família pegou o Covid-19 teve medo Lecha eu também peguei foi a primeira a pegar depois de um mês e pouco minha família pegou cuidei de todos da melhor maneira e todos ficaram bem Fábio já tem planos para ter filhos Lecha tenho futuramente Fábio o que ninguém sabe da Lecha tem alguma curiosidade para contar Lecha que Lecha é dona de outras empresas marca de roupas gerenciamento de atletas e sociedades com a mãe da Aline Ferrata inclusive fora do ramo musical Fábio já passou por alguma cirurgia plástica Lecha já passei fiz lipo e peito por ela não farei mais nenhuma Fábio recentemente você tem aparecido muito com a você tem aparecido muito com a Rafaela Santos como surgiu essa amizade Lecha Rafa é minha amiga que amo da live que ela fez desde a live que ela fez para ajudar uma instituição nos aproximamos ainda mais ela é especial demais para mim foi o que disse a Lecha Fábio o que a Lecha não come de jeito nenhum Lecha alho porque sou alérgica e beterraba porque não gosto do sabor Fábio o que a Lecha mais detesta nessa vida Lecha mentira e soberba Fábio uma qualidade e um defeito Lecha sou muito humana e correta o defeito é que eu sou ansiosa Fábio já sofreu algum tipo de preconceito por cantar funk Lecha já sofri preconceitos várias vezes fui vítima de machismo e falta de respeito e a última pergunta da Fábio Pensa em carreira internacional como alguns artistas brasileiros estão investindo Lecha acho que de forma orgânica pode rolar a carreira internacional mas sou muito feliz aqui no meu país muito bem essa foi a entrevista da Fábio com a cantora Lecha ainda na coluna da Fábio da Fábio da Fábio da Fábio aos prantos Raíssa Barbosa revela por que não mora com o filho o pai dele me ameaçava Elisa Fazenda conta que o pai de seu filho faz alienação parental com a criança e que todas as vezes que tentou pegar o menino foi ameaçada ou agredida pelo eixo Raíssa Barbosa apareceu aos prantos nos stories de seu Instagram na noite deste sábado dia 13 para finalmente desabafar sobre o por que ela não mora com o filho de 11 anos A Elisa Fazenda já vem sendo questionada pelos fãs sobre o assunto há um tempo mas só agora resolvi explicar todo o imbróide familiar que envolve alienação parental ameaças e agressões físicas na época em que eu morava com o pai dele ele me abatia muito me espancava e depois pedia desculpa era abusivo da pior espécie me enganava mentia me traia fazia várias coisas e eu sempre chamava a polícia para ele fazia bolichinho de ocorrência e nada acontecia aí a gente teve Felipe nos 13 primeiros dias do meu ex-guardo da cesárea ele me bateu porque eu queria ir para a escola estudar e eu pedi para ele ficar com a criança ele não quis ele me bateu eu saí correndo chamei a polícia tentei fazer pior mas sempre a polícia ia lá ia embora e nunca dava nada conta aí de Miss Bumbum segundo a raissa após uma dessas agressões a sobra pediu para tomar conta do menino por dois dias para que ela se acalmasse e desde então nunca mais conseguia pegar a criança de volta a mãe dele pediu para ficar com o Felipe dois dias e disse vem buscar depois quando estiver mais calmo quando eu voltei dois dias depois eu voltei com meu tio minha avó ele o ex estava com um facão grande e me ameaçou e não me deixou levar meu filho todas as vezes que eu ia pegar meu filho ele me ameaçava ou ia atrás de mim me batia me heredia eu sempre chamava a polícia e de nada adiantava até que um dia não foi mais e estava cansado de apanhar diz o modelo que garante ter se arrependido dessa decisão me arrependo porque eu não pude cuidar do meu filho e eu não tinha ninguém para me dizer que ninguém podia tirar um filho de uma mãe minha mãe também tinha medo do pai do meu filho todo mundo tinha medo dele porque ele era muito agressivo meu filho foi acabando ficando lá porque o pai dele me batia e me agredia o pai do meu filho fala para o meu filho que eu não gosto dele que eu abandonei ele um monte de coisa ruim de mim afirma ainda de acordo com a Ayrsa Barbosa agora o ex vem tentando atingi-la desde que criou uma conta no Instagram para o filho agora ele está usando o Instagram da criança para falar é por as filtras que eu não queria que ninguém soubesse o Instagram do meu filho nem sigo a conta dele agora ele o ex está usando o Instagram do meu filho porque é coisa ruim conta a ex-fazenda que mostrou o príncipe do filho questionando porque ela não o segue no Instagram eu não sei o que eu faço isso é alienação parental gente ele faz isso há muito tempo com a criança eu não queria que ele tivesse Instagram da outra vez que ele teve Instagram eu consegui excluir porque fui eu quem queria a conta a única coisa que posso fazer é pedir um advogado para que ele não tenha a conta porque eu não autorizo garante por fim ela diz que o ex-companheiro vem usando o menino e pediu aos fãs que denunciem o perfil da criança que na verdade vem sendo utilizado pelo pai minha mãe me contou que quando eles estavam lá no meu AP gravando por YouTube do Felipe o Felipe praticamente obrigou o menino a gravar porque ele não queria gravar ele está usando o menino e eu não posso fazer nada eu só peço que você não compactue com isso não sigam a conta dele porque eu não autorizo que ele tenha Instagram eu peço que vocês dêam sim a conta dele porque ele só tem 11 anos não tem idade para ter Instagram ele está respondendo aos fãs de forma grossa não é a criança quem está fazendo isso é o pai dele na coluna da Fábio Oliveira fãs de VTube especulam traição no namorado dela e ele se pronuncia após Bruno Magri a influenciadora Nicole Gulli ou Nicole Gulli postar em um lugar os fãs de V já começam a especular se o rapaz está traindo a cifra do EP21 bastou o namorado da VTube Bruno Magri postar que estava em uma praia vendo o pôr do sol e em seguida a influenciadora Nicole Gulli publicar uma foto do mesmo lugar para que os fãs de V e demais internautas começassem a especular se o rapaz estaria ou não traindo a youtuber que está neste momento confinada no EP21 as suspeitas começaram após Nicole ter publicado seu registro com a seguinte legenda queria muito que mostrasse como estou vendo após as suspeitas começarem a circular nas redes sociais Bruno Magri se pronunciou afirmando se tratar de uma amiga mas gente não posso mais ter amigos estamos em uma viagem com vários amigos não estamos eu e ela que preguiça esclareceu o rapaz Andressa Suíta e Gustavo Lima estão juntos em área dos reis ainda na coluna da Fábio Oliveira modelo filmou o sertanejo cantando e tocando violão apesar de Andressa Suíta e Gustavo Lima ainda não tenham assumido publicamente que reataram o casamento os fãs do casal já estão um pouco favorosa e a reconciliação dos dois já é dada como certa Andressa que cada vez mais vem frequentando os mesmos lugares que os sertanejos está neste momento acompanhando o cantor em Ángeles Reis na Quarta Verde do Rio recentemente ela esteve também no apartamento para o qual ele se mudou após o divórcio em seu Instagram a modelo influenciadora digital mostrou Gustavo cantando e tocando violão ao lado de amigos Ainda na coluna da Fábio Oliveira Poliana Rocha exibe o convite para o casamento do filho Zé Felipe cantor trocará alianças com a influenciadora Virgínia Fonseca no círculo Poliana Rocha mulher do cantor Leonardo e mãe do sertanejo Zé Felipe matou a curiosidade dos fãs ao mostrar neste domingo dia 14 o convite para ser mãe do casamento do filho com a influenciadora digital Virgínia Fonseca o casal deve trocar alianças nas próximas semanas emoção se limitou a escrever poliana a legenda da foto do convite Suzane von Richthofen deve ser indenizada pela Globo saiba mais a emissora divulgou em reportagem do Fantástico o resultado de exames sigilosos do Suzane a rede Globo de televisão foi condenada a indenizar Suzane von Richthofen em 10 mil reais por uma reportagem veiculada ao Fantástico em 2018 veiculada no Fantástico em 2018 a matéria foi mostrada o resultado de um teste psicológico considerado sigiloso pela justiça a decisão foi tomada na primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo da JPSP nesta terça-feira dia 9 as informações são da JPSP a avaliação psicológica em questão foi feita para decidir sobre um pedido de progressão de pena para regime semiaberto e apontava que Suzane não seria perigosa podendo cometer em sociedade Suzane foi condenada a 39 anos de prisão por planejar a morte dos pais em 2002 a justiça optou por não tirar a reportagem do ar para entender se tratava de conteúdo informativo foram apresentadas ambas as visões sobre o caso inclusive ressaltando-se a opinião do Ministério Público desfavorável à progressão e ao revés a decisão à magistrada favorável que considerou que a presença de doenças psicológicas per si não é impedimento para o convívio em sociedade escreveu a juíza Laísa Gaspar Pinala da VARUNCA da comarca de Angatuba em sua decisão para ela retirar a reportagem do ar poderia ser uma fonte desproporcional à liberdade intensa apesar disso a indenização foi mantida porque o exame psicológico foi obtido de forma indieta pela emissora que não tem por lei acesso a processos sigilosos se o acesso se deu de maneira indieta e com garantia ao sujeito de fonte a ilicitude na veiculação de informação que se sabe ilícita houve pois ato abusivo da ré ao divulgar a informação que sabia estar sobre segredos de justiça sem possibilidade de conhecimento por terceiros já o desembargador Rui Cascaldi da primeira Câmara de Direito privado do TJSP relator do caso acrescentou que o fato da história de Suzane ser famosa em todo o Brasil não dá logo o direito de divulgar informações para se dar às íntimas essa espécie de divulgação resguarda a liberdade que a imprensa deve ter em um país democrático como o Brasil transborda a minha informação e opinião para adentrar em circunstância mínima sem qualquer relação com o efetivo interesse público abrindo precedentes para que qualquer outra informação íntima e pessoal da autora seja igualmente divulgada Gabigol e MC Gui podem responder por crime contra a saúde pública e jogo de azar jogador do Flamengo cantor e cerca de outras pessoas foram flagrados em castigo clandestino em São Paulo flagrado em castigo clandestino durante uma operação que se viu no bairro da Pela Olímpia na São São Paulo na madrugada Gabigol foi encaminhado à delegacia de crime contra a saúde pública e já foi liberado mas ainda tem a de responder a justiça além dele estavam também em seguida cerca de 200 pessoas e todos podem responder por crime contra a saúde pública e jogo de azar segundo o delegado soberano do Garra grupo armado de repressão a ovos e assalos Eduardo Botelho eles Gabigol e me seguir foram conduzidos na verdade foram conduzidos na verdade qualificados por conta da pandemia já para prestar esclarecimento aqui na delegacia funcionários responsáveis pelo local também devem responder por crime contra a saúde pública jogo de azar e contravenção os demais serão ouvidos posteriormente porque senão a gente causaria outra aglominação aqui explicou Brotelho em entrevista a Globo News Gabigol e me seguir assinaram termos comprometendo a prestar esclarecimento assolutivo mas não correm risco de prisão segundo o próprio delegado as investigações ficaram com o departamento de polícia de proteção a cidadania de PPC os jogos de azar são proibidos no Brasil desde 1946 tanto a contravenção tanto a contravenção de jogo de azar quanto o artigo 268 de saúde pública somados são crimes de menor potencial ofensivo as pessoas não ficam presas em flagrante eles concordando em participar de todos os atos judiciais requisitados a substituição da prisão em flagrante pelo termo circunstancial segundo a polícia Gabigol estava escondido embaixo de uma mesa do cassino durante a operação que teve a agência de vigilância sanitária em São Paulo e as polícias civil e militar também esteve presente o deputado federal Alexandre Frota do PSBB de São Paulo que gravou e divulgou a ação inicialmente o objetivo era proibir uma festa clandestina e somente no local os agentes descobriram que se tratava de um cassino fontes disseram à polícia que o local funcionava já há algum tempo e que as obras com instalações de luxo custaram cerca de 8 milhões de reais em um vídeo é possível ouvir alguma pessoa perguntando a Gabigol se ele estaria presente no Fláculo deste domingo pelo campeonato caiota irritado o atacante respondeu não pergunta idiota do baralho para não dizer outra coisa Gabigol assim como os outros titulares do Flamengo estão em férias e se representam nesta segunda-feira no CT nenhum dúvida o atacante não se pronunciou sobre o ocorrido nenhum clube e nenhum decidido após flagra em cassino Gabigol admite erro faltou sensibilidade jogador esteve em um evento com aglomeração em São Paulo e foi levado de delegacia para prestar depoimento o atacante Gabriel Barbosa foi flagrado em um cassino ilegal em um evento com aglomeração em São Paulo na madrugada deste domingo após a chegada da polícia o jogador do Flamengo foi levado de delegacia para prestar depoimento em entrevista ao GE.globo que é o site do Globo Esporte o atacante reconheceu o erro citou falta de sensibilidade e afirmou que havia sido convidado para o local para um jantar com amigos não tenho o costume de jogar cassino a única coisa que eu jogo é videogame estava com meus amigos fomos comer quando eu estava indo embora a polícia chegou mandando todo mundo ir para o chão faltou sensibilidade da minha parte era meu último dia de férias estava feliz de estar com meus amigos faltou sensibilidade mas usei máscara álcool em gelo quando percebi que tinha um pouquinho mais de gente estava indo embora diz Gabriel Oscar 2021 confia a lista de indicados ao prêmio a academia de Hollywood divulgou na manhã desta segunda-feira dia 15 os indicados a 93ª edição do Oscar o popular prêmio que elege o melhor cinema deste ano virou ou melhor viu um aumento de produções vindas direto do streaming um efeito da panda que fechou boa parte das salas em 2020 além de causar um endiamento de diversos estrelos Manc da Netflix foi o filme com maior número de indicações com 10 no total a plataforma bateu o recorde nesta edição com 35 indicações 6 longas conquistaram 6 nomeações são esses Meu Pai Judas e O Messias Negro Minari Em Busca da Felicidade Nomadland O Som do Silêncio e Os Sete de Chicago em seguida vem Bela Vingança em 5 categorias confia abaixo nos indicados Melhor Filme Meu Pai Judas e o Messias Negro Manc Minari Em Busca da Felicidade Nomadland Bela Vingança O Som do Silêncio e Os Sete de Chicago Melhor Diretor Thomas Wittenberg por Jerk mais uma rodada David Fincher por Manc Liz Akchum por Minari Em Busca da Felicidade Krohzal por Nomadland Emerald Fennell por Bela Vingança Melhor Atriz Andra Day por Estados Unidos vs. Willie Hoarday Viola Davis por A Voz Suprema dos Blues Vanessa Kirby por Pieces of a Woman Francis McDormand por Nomadland e Carrie Mulligan por Bela Vingança Melhor Ator Chadwick Boseman por A Voz Suprema do Blues Rhys Ahmed por O Som do Silêncio Anthony Hopkins por Meu Pai Steven Yeun por Minari Em Busca da Felicidade Gary Oldman por Manc Melhor Atriz Coadjuvante Maria Balakova por Bola Vita de Cinema Seguinte Glenn Close por Era Uma Vez Um Sonho Olivia Colman por Meu Pai Amanda Seyfried por Manc Yu Yun Yun por Minari Em Busca da Felicidade Melhor Ator Coadjuvante Daniel Kaluya por Judas do Messias Negro Leslie O'Don Jr. por Uma Noite em Miami Sasha Baron Cohen por O I7 de Chicago Paul Race por O Som do Silêncio e ou Power assim não é como que e Lake Stanfield por Uma Noite em Miami Roteiro Original Minari Em Busca da Felicidade Lee Isaac Chung O I7 de Chicago Aaron So King Jules e o Messias Negro Will Burson e Chaka King Bela Vingança Emerald Fennel O Som do Silêncio Abraham Mordor e Darius Mordor Roteiro Adaptado Norman Lamb Close Out Uma Noite em Miami Ken Powers Meu Pai Floranzella e Christopher Hampton Bob Fiat de Cinema Seguinte Peter Benham e Sasha Baron Cohen O Tigre Branco Ramin Barani Animação Soul Wolf Walkers e A Caminho da Lua Artistas Improváveis que Ganharam Oscar Star Sight não, não perda, perda desculpa desculpa A Caminho da Lua Dois Irmãos Uma Jornada Fantástica e Sean O Carneiro o filme A Fazenda Contra Ataca então vamos lá repetindo animação Soul Wolf Walkers A Caminho da Lua Dois Irmãos Uma Jornada Fantástica e Sean O Carneiro o filme A Fazenda Contra Ataca Canção Original Rusevich de Festival Eurovision da Canção A Saga de Sigrid e Larves Fight For You de Judas e o Messias Negro Yossi Yossin de Rosa e Momo Speak Now de Uma Noite em Miami Hear My Voice de 27 de Chicago Trilha Sonora Original Destacamento Blood de Terence Blanchard Ment de Trent Reznor e Atkus Ross Minari Em Busca da Felicidade de Emily Mosseri Relatos do Mundo de James Newton Howard Soul de Trent Reznor Atkus Ross e Batiste Filme Internacional Chuck Mais Uma Rodada da Dinamarca Bare Days de Hong Kong Collective da Romênia O Homem Que Vendeu Sua Pele da Tunísia Co-Vibe Zayda de Bosnia e Herzegovna Documentário Collective Crip Camp Revolução pela Inclusão Agente Duplo Professor Povo e Time Fotografia Judas e Messias Negro Relatos do Mundo No Man Land Louis 7 de Chicago Figurino Emma A Voz Suprema do Blues Menth Mulan e Pinóquio Maquiagem e Cabelo Era Uma Vez Um Sonho A Voz Suprema do Blues e Pinóquio Efeitos Visuais Problemas Monstruosos O Céu da Meia-Noite Mulan O Grande Ivan Tenet Edição de Som Greyhound Menth Relácio do Mundo Soul e o Som do Silêncio Curta em Live Action Feeling Through The Lair Room The Present Two Decent Strangers E White Eye Urtas de Animação Toca Genius Loss Genius Loss Se Ao Acontecer Te Amo Ópera E Yes People O Documentário Curta-Metragem Colete A Concertory is a Conversation Do Not Split Hunger War E A Love Song For Latasha Estas são as indicações Para o Oscar deste ano E agora os vencedores do Grammy 2021 Grammy 2021 Veja os vencedores Na verdade confio os vencedores Megan Thee Stallion Ganhou o prêmio de revelação Confio as categorias anunciadas até agora Beyoncé Taylor Swift E Dua Lipa São favoritas em festa É, peraí Só um instante É, a sua matéria foi em deco Grammy 2021 Beyoncé Bater Record Taylor Swift E Billie Eilish Levam prêmios principais Beyoncé ganhou 4 prêmios E virou a mulher com mais grêmios na história 28 Nas principais categorias Mulheres dominaram com Billie Eilish Megan Thee Stallion Taylor Swift E H.E.R Confira a lista Beyoncé se tornou a mulher com mais grêmios na história Deste domingo 14 Em Noites de Rutares Femininos Também nas 4 principais categorias do prêmio Com Taylor Swift Billie Eilish H.E.R E Megan Thee Stallion Confira a seguir o resumo da premiação E abaixo a lista de vencedores Beyoncé ganhou 4 prêmios Maior no meio da noite E virou a mulher que mais levou grêmios na história 28 Estou trabalhando a vida inteira Desde os 9 anos de idade Nem acredito que isso está acontecendo Essa noite é mágica Ela disse Ela empatou com Quincy Jones E só perde para o maestro George Sartre Que ganhou 31 vezes Blue Ivy Filha dela Ainda faturou junto O prêmio de melhor clipe Aos 9 anos Nas 4 categorias mais prestigiadas do Grammy Taylor Swift Levou o álbum do ano Com Folklore Billie Eilish Teve a melhor gravação Com Everything I Wanted Megan Thee Stallion Foi artista da revelação E H.E.R Levou a música do ano Com I Can't Breathe O título da canção De H.E.R Reproduz as últimas palavras De George Floyd Cuja morte provocou protestos Contra o racismo nos Estados Unidos A luta que tivemos por nós mesmos No verão de 2020 Mantenham Mantenham essa energia Ela disse Durante a premiação A rapper KDB Tocou o trecho de um remix De funk De WAP Feito pelo Carioca Sérgio Sampaio Ou melhor Pedro Sampaio Fiona Apple Foi o destaque no rock Com melhor performance Jamaica E melhor álbum alternativo Fast The Bolt Cutters Não Fast The Bolt Cutters Na eletrônica Caetra Nada Ganhou os prêmios principais Com 10% De gravação E Boba Álbum Os brasileiros Chico Pinheiro E Bebel Gilberto Foram indicados Especialmente Na categoria de álbum De Jazz Latino Ou Álbum de Jazz Latino E álbum de música global Mas Não levaram A noite teve apresenção Da comediante Trayvon Noah E shows de artistas Como Billie Eilish Dua Lipa BTS Harry Styles Bad Bunny Anderson Pac Bruno Mars Brittany Howard E Taylor Swift Por causa da panda E Mia Cada 45 minutos De cerimônia Teve um line up De 4 atrações Os palcos Também foram remontados A cada 45 minutos Ao vencer o prêmio De melhor gravação Billie Eilish Diz que Megan Fee Stallion Nesse ia ganhar Megan Você merece este prêmio Você teve um ano Imbatível Você é uma rainha Quero chorar Quando penso Em como você é especial E trabalhou por isso Diz Billie no palco Alguns vencedores Fão anunciados Antes da festa principal Em uma pré-cerimônia Lady Gaga E Ariana Grande Levaram o prêmio De melhor performance De grupo Ou duopop Com Rain On Me As duas impediram A vitória do BTS Na primeira vez Em que um grupo De K-pop Foi indicado Na categoria musical Confia a lista De vencedores Álbum do ano Kill Aí eu vou destacar A vitória Os concorrentes São Killombo De Jane Eyckle Black Pumas De Black Pumas Everyday Life De Coldplay Jazz Vol. 3 De Jacob Collier Women in Music Part 3 De Rain Future Nostalgia De Dua Lipa Hollywood Blading De Boz Malone Mas a vencedora Foi Folklore De Taylor Swift De Taylor Swift Gravação do ano Black Parade De Beyoncé Colors De Black Pumas Rockstar De DaBaby Featuring Rod Ritch E o Rod Rory Rich Say Soul De Doja Cat Don't Start Now De Dua Lipa Circles Compos Malone Savage De Megan Phil Stalem Featuring Beyoncé Mas a grande vencedora Mas a grande vencedora é Everything I Want Da Billie Eilish Música do ano Black Parade De Beyoncé The Box De Rory Rich Cardigan Taylor Swift Circles Compos Malone Don't Start Now Da Dua Lipa Everything I Want De Billie Eilish If The World Was Ending De GP Sexy Featuring Jura Marcos Mas a grande vencedora é I Can't Breathe De A.G.R. Revelação Ingrid Andres Phoebe Bridges Chica Noah Siles The Smoke Doja Cat E Cartonada Mas a vencedora foi Megan C. Stallion Melhor performance solo pop Yummy Com Justin Bieber Say So De Doja Cat Everything I Want De Billie Eilish Don't Start Now Da Dua Lipa E Cardigan De Taylor Swift Mas o vencedor é Watermelon Sugar Com Harry Styles Melhor álbum vocal pop Changes Changes de Justin Bieber Chromática De Lady Gaga Fine Line Fine Line De Heavy Styles E Folklore De Taylor Swift Mas o vencedor foi Future Nostalgia Com Dua Lipa Melhor performance de Riverman Blues Lightning and Thunder Lightning and Thunder Com Jane Eyckle Featuring John Legend All I Need De Jacob Collier Featuring Mahalia E Ty Dolla $ign Goathead Com Britney Howard See Me De Emily King Mas o vencedor foi Black Parade De Beyonce Melhor performance de Rap Melódico Rockstar De DaBaby Featuring Roddy Reed Left Now Cry Later De Drake Featuring Lil Durk The Box Com Roddy Reed Highest In The Room De Travis Scott Mas o vencedor Mas a vencedora De melhor performance foi Lockdown De Anderson . Melhor música de Rap The Bigger Picture The Bigger Picture De Lil Baby The Box Com Roddy Reed Left Now Cry Later De Drake Featuring Lil Durk Rockstar De DaBaby Featuring Roddy Reed Mas a vencedora Foi Savage De Megan Fist Talon Featuring Beyoncé Melhor álbum country Ladylike De Ingrid Anders Your Life Is A Record De Brandon Clark De Brandon Clark Nightfall De Leo Big Town Never Will De Ashley McBride Mas o vencedor Foi Wild Car De Miranda Lambert Melhor álbum latino pop Urbano Por primeira vez Um Camilo Mesa para dois Com Kanye Garcia Pausa De Ricky Martin E três horas Não E três e treinta e três Um Dave Nova O vencedor Foi É Eu vou falar em português É YHLQMDLG Com Bat Bunny Confio os vencedores anunciados na pré-semane Melhor performance de rock De rock Phoebe Bridges Kyoto Hang Com The Steps Britain Hard De Stay High Chris Potter De Daylight Big Fifth De Nova De Nova Mais o vencedor Na verdade foi uma vencedora É Fiona Apple Com Jamaica Foi a vencedora De melhor performance de rock Melhor música de rock Kyoto De Phoebe Bridges Not Com Big Thief Lost In Yesterday Lost In Yesterday Tame Impala Fiona Apple Com Jamaica Mas a melhor música vencedora foi Brittany Howard De Stay High Ou Brittany Howard Com Stay High Melhor disco de rock A Hero's Death Com Fontaine's DC Kewa Nuka Com Michael Kewa Nuka Daylight Com Grace Potter Sound and Fury Com Sturgell Simpson Mas o vencedor de melhor disco de rock É The New Abnormal Com The Strokes Melhor álbum de música alternativa Hyperspace De Back Punisher De Phoebe Bridges Jane Com Brittany Howard E The Slow Rush Com Tame Impala Mas o vencedor de melhor álbum foi Fast The Boat Cooters Com Fiona Apple Melhor performance de grupo Ou duopop Um Dia One Day Com J Balvin Dua Lipa Bad Bunny And Taney Intentions Justin Bieber Featuring Quavo Dynamite Com BTS Exile Com Taylor Swift Featuring Bon Ivor E o vencedor de melhor performance é Rain On Me Com Lady Gaga Com Ariana Grande Melhor canção River On Blues Black Parade Black Parade de Beyoncé Collide com Tyana Major 9 And Earthgan Do It Com Khloe Versus Hell Ou Hale Como que é Slow Down Com Skip Marley E a melhor canção vencedor de melhor canção vencedora foi Better Than I Imagine Better Than I Imagine Com Robert Glasper Com Robert Glasper Featuring A.G.A.M. Melhor álbum de música cristã contemporânea Melhor álbum de música cristã contemporânea Run To The Farber Cold Corns All Of My Best Friends Com Hilsson Young And Free Holy Water Com We The Kingdom Season Of Heaven Com Thorne Wells Mas o vencedor de melhor álbum foi Jesus Is King Com Kane West Produtor do ano Não clássico Jack Antonoff Dan Auerbach David Codd Flying Lotus Mas o vencedor foi Andrew Watt Melhor filme musical Beastie Boys Story Com Beastie Boys Black Skin De Beyoncé We Are Freestyle Love Supreme Com Freestyle Love Supreme That Little Old Band From Texas Com Zizitano Mas o vencedor de melhor filme foi Linda Ronstadt The Sound Of My Voice Com Linda Ronstadt Melhor álbum de jazz instrumental On The Tender Spot Of Every Calloused Moment Com Ambrose Ekin 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 Com Terry Laine Carrington Social Science Happy Live At The Village Vanguard Ou Vanguard Com Gerald Clayton Run The Game Com Joshua Redman Brett Meldow Christian McBride E Brian Blade Mas o vencedor de melhor álbum foi Trilogy 2 Com Chick Corea Christian McBride E Brian Blade Melhor álbum latino de jazz Tradiciones Com Afro Peruvian Jazz Orchestra Sea of Dreams Sea of Dreams Com Chico Pinheiro Viento e Tempo Com Live At Blue No Tokyo Gonçalo Rubalcala E Aimee Nubiola Trains Delight Com Pontio Sanchez Mas o vencedor de álbum pop latino Ou melhor De melhor álbum latino Que é Perdão 4 Questions De Arthur Ofero E The Afro Latin Jazz Orchestra Melhor clipe Let's Good Com Future Future Drake Lockdown Anderson Park Adjari Com Harry Styles Golief Com Woodkid Mas o vencedor De melhor clipe foi Brown Skin Gold Da Beyoncé Disco de Música Global Few Chronicles Com Ante Balas Agora Concorrente Brasileira Com Bebel Gilberto Love Letters Com Anushka Shankar Amadja Com Tinayuen Mas o grande vencedor De disco de música global Twice's Tale Com Burn A Boy Confia em outros vencedores Anunciados na pré-cerimônia Melhor álbum pop Melhor álbum vocal pop tradicional Grum Umbrella Grum Umbrella Com Burt Bachar E Daniel Tachan True Love A Celebration of Cole Porter Com Harry Connick Jr Unfollowing the Rules Com Rufus Rainwright E Jury E Jury Com Reynolds Elga Mas o vencedor Foi American Standard Com James Taylor Melhor faixa dance On My Mind Diplo E Side Piece Mahai Com Disclosure Featuring Amine E Slow Tie The Difference Com Flam Featuring Toro E Moi Both Of Us Com Jada G E Tempresent Com Catronada Melhor E o vencedor foi O vencedor da melhor faixa foi Tempresent Com Catronada Featuring Kali Uquis Ou Kali Uquis Melhor álbum de dança eletrônica Cake I Arca Plainless Mad Com Bauer Energy Com Disclosure Good Faith Com Median Mas o vencedor Ou Madion Como que? Mas o vencedor De melhor álbum foi Bubba Com Catronada Confira outros vencedores Já não se acha Melhor álbum Contemporâneo Instrumental Live at the Royal Live at Perdão Live at The Royal Albert Hall Com Snark Puppy Melhor performance De metal Boon Rush Com Body Count Melhor performance De R&B Tradicional Anything For You Com Lead Easy Melhor álbum De R&B Progressivo It Is What It Is Com Thundercat Melhor álbum De R&B Be Good Luck Com John Legend Melhor álbum De Rap Kings This Easy Com Nas Melhor performance Country Solo When My Amy Praise Com Vince Gill Melhor álbum Melhor performance Melhor guitar stories Jim Kimmel West Melhor álbum de jazz vocal Secrets Are The Best Stories Com Kurt Allen featuring Danilo Pez Melhor álbum latino de rock ou alternativo La Conquista del espacio La Conquista del espacio Con Fito Paez Pelo menos um representante latinoamericano Um representante sul-americano Pena que não foi brasileiro Mas foi em argentino Melhor performance De raios americanas I Remember Everything De John Prime Melhor álbum de reggae Got To Be Tall Com Toots and Tomatoes Muito bem Depois de ler tanta premiação Do Grammy Anjo Projota Se você pudesse me dizer Até onde vale a sua fé Caraca, depois de ler tanto Só refrescando Anjo Projota Dá imunidade a Arthur No sétimo paredão Db21 É água tá gente Bebendo muita água Projota Anjo da semana Escolhe abençoar Arthur Com a imunidade O cantor justifica Sua escolha afirmando Eu tinha minhas dúvidas Se eu encontraria amigos Para levar para a vida E aqui eu fiz algumas E o principal deles Desde o primeiro dia O Arthur Na última semana Marcada pelo paredão falso Arthur foi o anjo E deu a imunidade Para Projota Líder Fiuk Indica Projota Ao sétimo paredão Db21 Fiuk O líder da semana Da sétima semana Db21 Indicou Projota Ao paredão da noite Neste domingo Dia 14 de março Momento muito delicado Fiquei tentando ensaiar Este texto sozinho E tudo Aqui dentro Às vezes tem que Esquecer um pouco A gente lá fora Vou colocar o Projota hoje Projota Independente de qualquer coisa Sempre vou te admirar Como cantor e compositor Lá fora Que são coisas diferentes Mas aqui no jogo Desde o começo Desde o começo Ele falava Se eu precisar votar em você Eu vou votar Isso aqui é um jogo Estou aqui para jogar Diz Fiuk Pouco antes O voto em dobro de Arthur Gilberto Incluindo o voto Incluindo o voto Em dobro de Arthur Gilberto recebeu 4 votos E Pouca Também recebeu 4 votos Os indicados na votação Na casa Disputam a prova Vote e volta Exatamente Quer dizer Disputar Na noite de domingo Pouco antes O anjo Projota Imunizou Arthur E o líder Fiuk Indicou Projota Gilberto Vence a prova Bate e volta E se livra Do sétimo Paredão BB21 Gilberto Vence a prova Bate e volta Depois de ser Um dos mais votados Pela casa O doutorando Em economia Conseguiu acertar O balão de número 12 E ao estourá-lo E o confete dourado Antes disso O trio formado Por Thaís Gilberto E Pouca Tinha como missão Acertar Um dardo Em Lusquinhos Balões Intervalo Voltamos já Com as notícias Das colunas No WhatsApp Destaque Pizarro E a última do JA O Jornal André Moim Volta já já Não saia daí Eu volto Com muito mais informações Para você Aqui no canal André Moim O canal cheio de vídeos Até o fim Canal André Moim Simples Você sabe o que a flusão tem Tem piso pra sala Tem Tem móvel de madeira Tem Materia de construção Tem Decorar sua sala Também Tem preto como ninguém Só vem Só vem Colate Resultado Imediato Alarmes Verissuri Gosto de ajudar? Olá Quero instalar o alarme monitorado Na minha casa O senhor sofreu algum roubo? Viajamos o fim de semana E nossa casa foi invadida Não se preocupe Enviaremos um especialista de segurança E ele instalará o seu alarme Ainda hoje Muito obrigado Ficaremos mais tranquilos Alarmes monitorados Verissuri Proteção para sua residência e negócio Instale hoje mesmo Ligue 0300 50 50 180 Ou acesse verissuri.com.br No trânsito é assim De um lado você respeita os limites de velocidade Do outro Diminui as chances de um acidente De um lado você não mistura bebida e direção Do outro você deixa o trânsito mais seguro Se você mantém distância do motociclista Promove uma boa convivência E se você sinaliza Quando vai trocar de faixa Você protege quem é mais frágil De todos os lados No trânsito só existe um lado certo O lado do trânsito Do respeito e da atenção Perceba o risco Proteja a vida Denatran Governo Federal Seguro a partir de 85 centavos ao dia E 1,50 por dependente Então fale com a Santa Casa Copacabana Que deixa sua família sossegada Temos o melhor plano de assistência funeral E muitos benefícios para você Sem limite de idade 3 mil reais de indenização em caso de morte natural E 30 mil em morte acidental Além disso Sorteios mensais de 30 mil reais Pela Loteria Federal No nosso clube de vantagens Oferecemos descontos de até 80% Em consultas, exames, medicamentos, bem-estar E serviços odontológicos Contamos ainda com assistência inventário Auxílio Sexta Básica No período de 6 meses Tem outro seguro e quer mudar para melhor? Compramos a carência de qualquer plano A Atenção Igrejas Compramos a sua carência também Ah, tem um pet? Temos planos para os bichinhos a partir de 5 reais Garanta a tranquilidade da sua família 3279-8800 Santa Casa Copacabana Com você Tradição em plano de saúde A maior rede própria de hospitais e centros médicos do Rio e Grande Rio Mais de mil médicos credenciados E profissionais humanizados e qualificados Qualidade comprovada Bom preço com vantagens e economia Empresário, estamos prontos para cuidar dos seus funcionários É real? É assim! Venha com a sua empresa para o Assim Saúde Ligue já a 2102-5555 Ou fale com o seu corretor Existem duas maneiras de encarar a força do vírus Assim ou assim Achar que já está tudo bem Que o vírus está sob controle Que não precisamos mais nos proteger É tapar os olhos para a realidade Não jogue fora todo esforço que já fez Continue usando máscara Higienizando as mãos Evite ambientes com muitas pessoas A gente cansou do vírus Pena que ele ainda não cansou da gente Muito bem, voltamos e agora com as notícias desmentidas para você. Carta aberta aos empresários de Ribeirão Preto falem descumprimento de decreto. Em carta aberta aos empresários de Ribeirão Preto de São Paulo apontaram que a partir do dia 17 de março não iam cumprir decretos que determinem o fechamento do comércio e pedem tratamento precoce. A cada dia que passa a situação no Covid-19 se torna mais dramática. Com quase 2 mil mortes por dia e tendência de alta em casa e óbitos, Estados e municípios estão adotando medidas cada vez mais restritivas para frear a disseminação do Notion of Rights. Mesmo com todo esse cenário, ainda tem gente que insiste que não adianta fechar tudo. É o caso das pessoas que estão compartilhando uma suposta carta aberta de empresários de Ribeirão Preto de São Paulo. Na mensagem, há um aviso que a partir do dia 17 de março, não iam cumprir qualquer decreto de restrição de comércio. No texto, ainda é defendido o aumento de leite de UTI e é citado o familiar tratamento precoce. No final, os empresários ainda falam em legítima defesa. E há um pedido de compartilhamento no texto. Confie a mensagem que circula online. Carta aberta dos empresários do município de Ribeirão Preto ao senhor governo João Dória, prefeito municipal do Antônio Duarte, Novela Júnior, leia-dos, comitê de contingência, o senhor Navarro, e o povo aí do Antetano. Informamos que a partir do dia 17 de março de 2021, não aceitaremos e muito menos seguiremos qualquer decreto que impeça qualquer pessoa do município de Ribeirão Preto de exercício de Constitucional da livre iniciativa. Artigo 1º, 4º da Constituição Federal e Artigo 1.7.0 da Constituição Federal Qualquer novo decreto que impeça o trabalho já comprometeu outro direito constitucional. O da dignidade da pessoa humana. Artigo 1º, 3º do 3º da Constituição Federal. Seja para empresários, colaboradores, funcionários públicos, representados e outros. Pois, além de inviabilizar a continuidade de atividades, desligamento em massa. Quem tem seus proventos sofrerá com enorme redução em virtude da inflação do preço dos produtos. Pedimos que o Sr. Prefeito, vereadores de Comitê de Contingência que esqueçam a política e adotem um tratamento precoce, transparência da vacinação e verbas, façam investimentos na área da saúde, aumento de leitos, insumos, estoque de medicamentos, EPIs, dentre outros, que garantam atendimento médico a todos, bem como a fiscalização contínua de festas, clandestinas, churrascos e aglomerações. Reitemos que distanciamento social não é senão de proibição do trabalho e fechamento de atividades, tendo em vista que 90% do comércio e serviços do município não possuem aglomerações devido à crise financeira. Dentro das lojas do centro, shoppings ou bairros são raras as que possuem vários compradores simultâneos e as que possuem devem controlar os acessos. Por fim, reiteramos ao Sr. Prefeito que não iremos seguir qualquer decreto que impeça o trabalho a partir do dia 17 do mês de março de 2021 e pede que não sejam evitados os decretos nesse sentido, pois a abertura não será uma opção do Sr. Prefeito, mas do povo e do Ibero-Pertano contra os decretos da fiscalização ante a situação e iremos praticar a legítima defesa a artigo 25 do quadro penal. Hoje estaremos defendendo nossas famílias, nossos amigos, nossos colaboradores, todo o cidadão ribeiro-pertano e nosso patrimônio. Pedimos diálogo, a nossa cidade, bom senso e que afastem-se do aspecto político, permitindo o povo trabalhar para que evitemos enfrentamentos desnecessários que possam causar danos quaisquer que sejam entre quem precisa trabalhar e a gente da administração pública, seja na legislação ou fiscalização. Queremos a paz, saúde e acima de tudo que todos sejam livres. Atenciosamente, empresários de região preta, divulgam seus contatos, vamos fazer o rodal do Brasil, pode ser o começo de um grande levante. Temos que ter a dignidade de levar nosso sustento para a nossa família e isso só se faz com o trabalho. Carta aberta dos empresários de Ribeirão Pê fala em descumprimento de lockdown. Por mais absurda que seja a mensagem, teve muita gente que a compartilhou e demonstrou o apoio a tal iniciativa. Só que ao contrário do que aponta a mensagem, ela não é uma iniciativa dos empresários de Ribeirão Pê de São Paulo. A mensagem por si só já levanta os ospeitos, além das características tradicionais de guapos, vaga, alarmista, com leite português, vídeo de compartilhamento e falta de fontes confiáveis. Ela tem um teu extremista que não condiz com as associações de mensagens. Parece mais fala de extremista, de investigador do SPF e também está repleta de informações erradas. A lei de pregada de desobediência civil, quem for atrás da história, pode até querer descumprir o decreto. Mas será multado até ao comércio fechado. Apela para arrumar de desobediência, não vale para defender o comércio aberto. Vamos repetir. Duas mil pessoas estão morrendo por dia. A situação é de emergência. Para diminuir a disseminação dos rios, é preciso fechar o comércio não essencial que impacta na circulação de pessoas e no transporte público. Há sim, interrogativos para que sejam tomadas essas medidas. Ao buscar pela mensagem, encontramos diversas mensagens atribuídas a empresários de outras cidades. Vimos a mesma carta aos empresários, circulando como se fosse Parcato Minas, Uberava Minas, Manhãs Fuminas, Santos São Paulo, Limeira São Paulo, Santa Bárbara do Oeste São Paulo, entre outras. Ou seja, é uma carta genérica que está sendo atribuída à torta e à direita, Brasil afora. Alguém duvida que logo temos de desmitir uma mesma versão da história envolvida em outra cidade? Para abater o martelo, procuramos pela CIRC, Associação Comercial de Ribeirão Preto. No site oficial da entidade, há um alerta de fake news. Em nota, a associação negou que empresários da cidade estejam se organizando para descobrir decretos de fechamento do comércio. Confia na nota. Em virtude de questionamentos feitos da Associação Comercial Industrial de Ribeirão Preto, a CIRC, sob uma carta aberta de empresários do município que está circulando nas redes sociais por WhatsApp, a entidade clarece que não tem relação nenhuma com o documento a disseminação de notícias falsas que, além de não informarem, deturam a ordem neste momento tão preocupante que vivemos. As associações e todos que acompanham o trabalho da CIRC sabem nossa preocupação e zelo em trabalharmos com informações de procedência e qualidade. Defendemos a categoria que representamos por meio dos devidos instrumentos jurídicos, técnicos e políticos, sempre pautados pela veacidade, pela ética e com responsabilidade. Ressaltamos ainda a importância do papel de cada um de nós, como cidadãos, de checar as informações recebidas por redes sociais e grupos de mensagem e se atentar para informações sem concedência antes de compartilhar. A disseminação de informação falsa é um disserviço para a sociedade. A carta em questão não tem autoria ou uma lista de assinaturas e entidades que avalizem as informações. Em uma busca rápida na internet, é possível verificar que a publicação está circulando em todo o país pelas redes sociais para que cada cidade adapte com seus dados. a CIRP por meio do seu departamento jurídico tem a acompanhar as decisões judiciais e entende que pela atual jurisprudência não cabe questionamento sobre as medidas de combate à pandemia adotadas pelo Estado e pelo município neste momento mais grave da pandemia. O mundo todo está vivendo uma calamidade e restrições de circulação são realidades em muitos países. Não seria diferente no Brasil. Resumindo, a história que aponta quem é o empresário de Ribeirão Preto descrever uma carta apontando que vão descumprir o decreto do fechamento do comércio a partir do dia 17 de março é falsa. Além de a mensagem que é um amontoado de justices estar circulando com outras autorias, a própria associação de empresários de Ribeirão Preto desmitiu a informação. Se todos tivessem tomado a Ivermectina que imuniza mais do que vacina, Pandaemia teria acabado? A Ivermectina possui imunização maior do que a vacina contra a Covid-19? A Pandaemia teria acabado se todos tivessem tomado? O ano de 2020 foi recheado de informações falsas sobre a Pandaemia da Covid-19. no Boaz.org transmitimos histórias sobre tuas milagrosas, tratamentos alternativos e supostos perigos das vacinas. Supostos perigos das vacinas. Já esperávamos que alguns temas fossem extrapolados em 2020 e chegar com tudo em 2001, como o caso da Seclus sobre os imunizantes. Mas acreditamos que as histórias envolvendo tratamentos bizarros com a Ivermectina ficariam no passado. Medo engano. Nos últimos dias, uma história está circulando nas redes sociais e causando um verdadeiro alvoroço. de acordo com ela, uma médica teria afirmado por aí que a Ivermectina possuiria um nível de imunização maior do que a própria vacina. Ainda, segundo a publicação, a médica também teria afirmado que caso as pessoas estivessem usando uma substância, a Pandaemia já teria acabado. A médica diz que a Ivermectina possui um nível de imunização maior que a vacina e diz que a Pandaemia já tinha acabado se todos tivessem tomado a Ivermectina que imuniza mais do que a vacina, a Pandaemia teria acabado. É claro que a informação caiu como uma bomba nas redes sociais, especialmente no Twitter e em grupos bolsonaristas no WhatsApp. Apesar disso, trata-se de uma informação falsa. Para começo de história, a fonte de toda a informação é um vídeo já desmentido no boato contra o órgão. Na época, a história dava conta de que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, teria liberado o Ivermectina contra a COVID-19 e até mudado a dose de tratamento para a doença. As imagens mostravam médicos que defendiam o uso na substância no tratamento da COVID-19. Pois é, algumas cidades podem até ter recomendado equivocadamente o uso de medicamento, mas na realidade, tudo não passa de medicina fantasiosa. De acordo com a doutora em microbiologia Natália Pasternak, os coquetéis de medicamentos contra a COVID-19 que utilizam a Ivermectina não se baseiam em evidências científicas, mas sim em desespero e medicina fantasiosa. Voltando à história de hoje, o fato é que as publicações sobre o assunto levantam duas informações falsas. A primeira delas é que a Ivermectina imuniza mais do que a vacina. Já a segunda é que a Panda e Mia já teria acabado se todos tomassem Ivermectina. Não é novidade para ninguém que o uso da Ivermectina contra a COVID-19 não possui nenhuma comprovação científica. Toda essa história começou após um estudo envolvendo medicamento ser divulgado na mídia. De acordo com um estudo, a Ivermectina foi capaz de inibir a replicação do novo trauma virus em células in vitro durante um período de 48 horas. Entretanto, trata-se de uma pesquisa inicial e desenvolvida dentro de um laboratório. Isto é, os testes não foram feitos em organismos vivos complexos, animais ou humanos. É importante ressaltar que muitos estudos envolvendo fármacos apresentam bons resultados na fase in vitro, mas acabam não tendo o mesmo resultado nos testes em animais e em humanos. Por outro lado, as vacinas contra a COVID-19 foram bem estudadas com diversos testes em humanos que podem provar não só sua eficácia como sua segurança. Sabendo disso, é possível cavar com toda certeza que a panda emia não teria acabado se todas as pessoas tomassem Ivermectina. O medicamento não possui nenhuma comprovação científica contra o Neutronabias ou contra a COVID-19. Apenas um tratamento contra diversas infestações por parasitas, vermes e ácaros como piolhos, sarnas e lombrigas. Como se isso não fosse suficiente, diversas defensões do uso da Ivermectina contra a COVID-19 acabaram morrendo na doença após fazer uso do fármaco. Exemplos são os que não faltam. Talvez o mais emblemático tenha sido a morte do médico que criou o kit COVID-19 composto por diversos medicamentos sem comprovação científica contra a COVID-19. Em resumo, a história que diz que uma médica teria afirmado que o nível de imunização da Ivermectina seria maior do que o da vacina contra a COVID-19 e que se todos tomassem o medicamento a pandemia já teria acabado é falsa. O vídeo usado como fonte para tudo isso já foi admitido há algum tempo no boato contoar. Além disso, a Ivermectina não possui comprovação científica contra a COVID-19. Enquanto isso, as vacinas passaram por diversos testes e expulsos para garantir sua eficácia e segurança. Ou seja, tudo num passo de balé. E como já estamos cansados de falar por aqui, Tomar Ivermectina vai te manter longe de vermes e parasitas, mas não do novo chora-navales e muito menos da COVID-19. Jean Wyllys foi expulso de Portugal e chamado de fascista. Jean Wyllys foi expulso de Portugal e chamado de fascista. Um vídeo mostra uma manifestação na cidade de Coimbra pedindo a saída do político brasileiro do país. Quem conhece a trajetória do ex-deputado federal Jean Wyllys sabe que é um dos nomes brasileiros que mais colecionam polêmica na sua carreira política. De ex-BB a ícone na luta das minorias LGBTQIA+, mulheres e negros na Câmara dos Deputados, Wyllys foi eleito por três vezes consecutivas para o cargo de deputado federal pelo PSOL e em 2019 teve de renunciar o terceiro mandato e deixar o Brasil devido a ameaça de morte. E mesmo fora do zeloforce da política parece que os ataques contra o ex-deputado não param, inclusive na internet. Desta vez uma publicação que começou a circular recentemente nas redes sociais dá conta que Jean Wyllys teria sido expulso de Portugal e chamado de fascista. A postagem traz um vídeo que mostra uma manifestação na cidade de Coimbra supostamente pedindo a saída do político brasileiro do país. O homem que filme os protestos narratou a situação enquanto manifestantes gritam fascistas, racistas, não passarão ele lê um panfleto que estava com uma mulher com o escritor Jean Wyllys não é bem-vindo fora de Portugal não é direita nacional a esquerda não faz farinha PNL e mostra várias outras faixas nas mãos dos protestantes com a mesma frase. Confeita a seguir o texto original da publicação que está rodando online e compartilhando o vídeo. Ação O Jean Wyllys sendo expulso de Coimbra em Portugal como fascista Versão 2 O comunista do Jean Wyllys é mais da Globoski para um dizer outra coisa que renunciou o mandato de deputado federal e fugiu com medo das consequências pelo possível envolvimento na facada de Bolsonaro hoje está sendo expulso de Coimbra em Portugal. Jean Wyllys foi expulso de Portugal e chamado de fascista O vídeo com o suposto apelo da população de Portugal para que Jean Wyllys deixe o país realizou rapidamente principalmente no Facebook rendendo uma série de comentários e compartilhamentos no entanto a história por trás das cenhas vistas não consegue e desconfiamos disso para começar por conta das características da mensagem da publicação que dão indícios de fake news é vaga alarmista tem o intuito de causar polarização política e gerar debates entre os internautas possui erros portugueses e mais importante não cita fontes confiáveis e notícias que possam confirmar a veracidade do que está sendo dito em segundo lugar não é novidade para ninguém que o nome Jean Wyllys é sempre alvo de boas online até tinha parado um tempo mas voltou a circular na web inclusive nós já admitimos vários deles no boas.org como por exemplo aquele que dizia que as aulas Jean Wyllys em Harvard teriam sido canceladas por voto de alunos outro que apontava que ao deixar o Brasil e renunciar ao cargo em 2019 Jean Wyllys teria vendido o mandato de deputado Davi Miranda por 700 mil dólares e aquela história para lá de bizarra sobre Wyllys ser namorado de Adélio Lisbo o homem que esfaqueou o Bolsonaro assim como nestes casos ao analisarmos o vídeo de hoje encontramos uma coisa bem estranha normalmente o xingamento de fascista se direciona a alguém da direita política e no vídeo isso destoa por exemplo do conteúdo das faixas e obviamente da carreira de Jean Wyllys que nunca foi um político de direito desconfiados buscamos então pela real história por trás das imagens gravadas na verdade o vídeo é de 2019 a época Jean Wyllys que havia acabado de renunciar o cargo na Câmara dos Deputados foi palestrar em uma conferência na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra FIUC e viou o alvo de protesto do Partido de Extrema Direita PNR que se posicionou contra a presença do político e ativista brasileiro no país no entanto mesmo com o recurso a megafone os manifestantes da extrema direita tiveram-se gris de protesto abafados pelas palavras de mais de dois centenas de cidadãos antifascistas que foram ao local defender e prestar solidariedade ao ex-deputado irrigando bandeiras do bloco de esquerda e do MAS movimento alternativa socialista e gritando contra o fascismo no fim das contas apesar da troca de farpas entre manifestantes dos dois grupos a palestra de Jean Wyllys na Faculdade de Coimbra naquela ocasião ocorreu normalmente ele continuou morando em Portugal e até palestrou em outros países resumindo a publicação que dá conta de que Jean Wyllys foi expulso de Portugal e foi chamado de fascista não é verdadeiro o visto que está circulando nas redes sociais é antigo de 2019 e os gris de fascista não foram para ele mas sim para manifestantes de extrema direita que estavam no local tentando protestar contra o ex-deputado e pedir a sua expulsão de Portugal e acabaram tendo seus gris abafados por manifestantes antifascistas que foram até lá defender os políticos Jean Wyllys não foi expulso e continuou morando normalmente em Portugal indiano diz comer 250 gramas de pedra todos os dias a 32 anos você já deve ter ouvido dizer ah você já deve ter ouvido alguém dizer com fome eu como até sopa de pedra para Ramos as botas de 78 anos a situação não é exceção é regra seguida religiosamente ele garante que nos últimos 32 anos só tem comido pedras os mais variados tipos o morador de um vilarejo em Maharashtra na Índia afirma devorar 250 gramas de rochas pacientemente todos os dias tudo começou quando o indiano sentiu fortes recorrentes dores no estômago ele alega ter tentado vários remédios de diferentes tratamentos nada funcionou até que uma vizinha idosa lhe sugeriu a inusitada dieta de pedras Hamdas decidiu experimentar a iguaria e as dores desapareceram contou o site india.com o indiano nunca mais quis saber de arroz e verduras as vezes os familiares do indiano que não apoiam o comportamento de Hamdas não escondem as pedras ou melhor escondem as pedras mas eles sempre dão um jeitinho de conseguir outras depois que um vídeo de Hamdas comendo pedras realizou em redes sociais médicos afirmaram que um indiano deveria procurar tratamento psicológico vai vendo e lá e a última do jornal André Mourinho jornal cheio de notícias até o fim no recreio na hora do recreio abriu na lancheira Julinha reclama com Joãozinho droga outra vez lanche de frango como frango direto já estou criando até penugem penugem? aonde? pergunta o garoto Julinha levanta a saia e mostra Joãozinho diz sabe uma coisa a minha mãe também tem a mania de galinha eu também já estou com penugem é? então mostra quer ver se é igual a minha Joãozinho abaixa as calças e ela diz nossa Joãozinho você está pior que eu já tem pescoço e moela e com essa eu vou embora muito obrigado por acompanhando a audiência jornal André Mourinho edição de segunda-feira 15 de março de 2021 fica por aí um super beijo bem gostoso para vocês um forte abraço e até a edição de terça-feira se você quiser e os anjos que se não permitirem tchau pessoal a gente se vê por aqui melhor dia da vida com vocês abençoados e abençoadas aqui o Bertrand Angelical com vocês assim é Abba Pá nós não somos criadores do universo mas com certeza somos físicos o grande criador Jesus o ressuscitado fui fui tchau 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 tchau